Bom, boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas, vamos ajustar a microfonia aqui. Por causa da fuga da microfonia, isso, resolvido. Colegas, mais uma vez, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos aí ao nosso evento. O Conexões IFES ocorreu de 31 de maio a 2 de junho de 23. Líderes de todo o Instituto Federal do Espírito Santo se reuniram em um único local, no Sesc Guarapari, para dialogar sobre o futuro do IFES e como se adequar às novas perspectivas de inovação e da educação profissional e tecnológica. O objetivo do evento foi promover a convivência, o afeto e a troca de conhecimento e experiências entre servidores de todas as áreas do IFES, incluindo o SCAM. Agora é a hora de nos reconectarmos a essas discussões. Reconexões IFES. O Reconexões é um evento que contará com oficinas online até o final do ano de 23. A programação é aberta a todos os servidores e servidoras da instituição e pretende ser o momento para que todos possam entrar em contato com importantes temas discutidos durante o evento Conexões IFES, que aconteceu em maio a junho. A ideia é ampliar debates, compartilhar conhecimento e colocá-los na prática. Hoje, nosso primeiro encontro, será realizada a primeira oficina do Reconexões, com o tema Reflexões sobre a Oferta de Cursos. O objetivo de hoje é convençarmos sobre como melhorar a oferta em vários níveis, trazendo dados a serem analisados e importantes reflexões sobre os objetivos e públicos da instituição. Para a programação de hoje, temos a palestra do pró-reitor de ensino do Instituto Federal Fluminense, professor Carlos Arthur Carvalho Areias. Ele vai conduzir o tema principal. Em seguida, teremos oficinas que abordarão o tema da oferta de cursos para os níveis técnico, graduação e pós-graduação, que serão conduzidas pela diretora Sanandreia Torrezani, ensino técnico, Daniela Pedikovski, pós-graduação, e o diretor Aldiérrez Caprini, graduação, eu. Deixo um aviso importante para todos. Para receber o certificado, use o seu nome completo na sala. Entre pela CAF com login e senha do sistema do IFES, ou como convidado com o seu nome completo, pois será usada a lista de presença do evento para gerar certificação a quem tiver mais de 60% de presença. Então, vamos seguir. Convidamos o professor Carlos Arthur Areias. Ele possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor do Instituto Federal Fluminense, onde exerceu as funções de diretor-geral de campus, diretor de desenvolvimento institucional e extensão, diretor de planejamento estratégico e avaliação institucional, entre outras. É membro do Núcleo de Estudos sobre Acesso e Permanência da Educação desde 2019. Atuou na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, entre 2012 e 2016, como coordenador-geral de fortalecimento dos sistemas públicos de educação profissional e tecnológica, e diretor de integração das redes de educação profissional e tecnológica. Ocupa, desde 2017, a pró-reitoria de ensino do Instituto Federal Fluminense. Professor Carlos, muito bem-vindo. Agradecemos mais uma vez a sua presença no IFES, a sua valiosa contribuição. E eu não preciso nem dizer como você é querido aqui no IFES. Uma boa tarde e fique com a palavra. Obrigado, Adiel. Boa tarde a todos e a todas. E eu que tenho que agradecer mais uma vez o convite do Instituto Federal do Espírito Santo. Inicialmente, para o evento de junho, na professora Adriana. Recentemente, estive novamente aí falando sobre permanência. E tive a oportunidade de colocar o quanto eu devo ao IFES. Eu acho que lá atrás, no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi o primeiro instituto onde eu comecei a me reconectar com essa rede federal enquanto rede. projetos ligados à área de petróleo, discussões de currículo. Na época, o professor Jadir, o professor Dênio, como diretor de ensino ainda. Então, de cara, quero expressar minha gratidão ao Instituto pelo convite, pelo convívio e pela partilha. Esse tema aí, quando fui convidado lá atrás, no Conexões, para falar um pouco sobre esse cenário, um pouco o que é o mundo do trabalho do futuro, que a gente discute muito hoje, e como é que a gente se relaciona com ele, com esse desenho. Eu acho que é uma coisa muito clara desde o início. O primeiro tema é um desafio para todos nós, para toda a rede, para todo o Brasil, inclusive para quem discute graduação, pós-graduação, ensino técnico, nos mais diferentes níveis, em todas as redes. Depois que uma parcela considerável desse tema, ou seja, do bom resultado desse tema, ou todo o controle, não está nas nossas mãos. A gente faz parte do Ateia, que envolve as políticas setoriais, as dinâmicas de construção de educação, inclusive fora da nossa rede, e outros elementos. Então, é um pouco isso que eu queria trazer. E, dessa vez, eu acrescentei algumas coisas a mais, para tentar ajudar na oficina, para trazer um pouco a fala da questão da tecnologia. No fundo, eu acho que discutir o emprego do futuro, discutir como é que a gente constrói o curso, é uma questão tecnológica. Não tecnológica, ou equipamento, ou a tecnologia em si. A tecnologia enquanto conceito. Quer dizer, qual é o fluxo para se criar um curso, um curso, e isso é tecnologia. Então, eu trouxe um pouco a discussão da tecnologia, das novas tecnologias, enquanto o fluxo, como conceito, como categoria de análise, um ponto de vista não muito acadêmico, mas, enfim, a partir de uma definição. Eu vou compartilhar a tela com vocês, da apresentação. E, como eu estou com uma máquina só, eu vou perder a imagem. Então, eu peço até ao Dieles, à Dânia, à Petra, se tiver alguma questão, se não estiver aparecendo, uma visualização ruim, que me interrompa, porque eu vou ficar só com a minha tela e vou perder um pouco o contato com o que a gente está vendo aqui. Beleza, pessoal. Nós também vamos sair aqui com as nossas câmeras para expandir a sua projeção e qualquer coisa, eu abro aqui o microfone e comunico. Beleza? Um de nós aqui abrimos e comunicamos. Está ok. Galita, está compartilhando a tela? Tudo ok? Está, tudo certo. Tudo certinho. Obrigado. Obrigado. Então, eu estou um pouco retomando o tema da nossa conversa. O futuro do trabalho é oferta de cursos, dois temas que têm tudo a ver e a gente pode tratar de maneira mais ou menos integrada de acordo com a nossa práctica, com o nosso fazer cotidiano. Queria trazer um pouco. Esse foi uma primeira separação que levaria a gente para dois caminhos de discussão. Primeiro, o futuro do trabalho em si já é uma discussão. Qual é o desafio para o futuro do trabalho e como é que a gente consegue se preparar? E aí tem várias características que a gente pode colocar quando a gente fala nesse trabalho do futuro, embora seja muito especulativo. A gente tem alguns indícios, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Essa é a parte mais estável. Quer dizer, a separação da mão de obra humana e das máquinas com grau de automação e de automatização muito grande, uma tendência. Acessam infinidade de dados, informações em tempo real, computação em nuvem, big data, que já é uma realidade para a gente. A inteligência artificial e a biotecnologia, como dois outros grandes elementos que impactam praticamente em todos os eixos. Inteligência artificial cabe em uma outra discussão toda bem mais profunda. Eu acho que não cabe a gente lutar com tecnologia e acho que é uma coisa que vem para impactar em nossas vidas. Mas precisa de uma leitura crítica sobre isso, sobre o uso disso e principalmente sobre a capacidade que isso traz. Eu me lembro de ouvir há pouco tempo ou ler um texto do senhor Nicolele dizendo o seguinte, há uma ideia que a automatização e velocidade de máquina se associa à inteligência. Ele colocava a seguinte observação, a tartaruga é um animão extremamente inteligente, ela só é lenta. E uma outra questão é você usar na inteligência artificial a separação do que a gente trata como semântica e do que a gente trata como sintaxe. Quer dizer, é possível que eu não fale uma língua e receba a instrumentalização de uma série de ações e eu consiga compreender aquilo, quer dizer, estou falando de sintaxe, sem necessariamente dobrar aquela língua. Semântica é a informação da inteligência artificial que seria recursiva, quer dizer, há uma intenção no que se fala. Em cada palavra, em cada contexto, o significado pode ser outro e é a capacidade que a máquina teria de fazer esse movimento recursivo. Mas, enfim, isso é um outro desenho, uma outra fala. A hipótese de usar biotecnologia, seja na indústria, seja para produção de materiais, seja para produção de alimentos, é uma outra discussão para o futuro do trabalho. A ideia do Anywhere Office, quer dizer, se trabalharia não mais para teletrabalho, mas trabalhar de qualquer lugar. As carreiras pautadas pelo universo online, as profissões que ainda não existem, isso tudo daria toda uma apresentação, uma linha da qual eu preciso confessar, não sou especialista, sou usuário, como todos nós somos na educação, mas trazer um pouco mais para o nosso foco, quer dizer, como é que a gente consegue programar, abrir um curso técnico ou superior, ou de pós, de um certo eixo ou de outro, a quem a gente atende, com que interações, com que interlocuções, então, ligados para mim nessa proposta, uma questão bem, um desenho do que a gente vem conversando, na nossa rede. Os modelos de previsibilidade de trabalho e emprego, vamos passar um pouco por eles, quer dizer, até que ponto a gente consegue ter algum controle sobre aonde vai se gerar emprego, e me lembro que, quando a conexão, nós trouxemos uma pessoa do CGE que construiu o mapa da educação profissional, que traz uma previsão de emprego baseada na metodologia dos grandes investimentos, e por aí vai, vamos passar um pouco por isso. As políticas nacionais de educação e trabalho, a intermediação para o trabalho, quer dizer, os nossos processos de como é que a gente leva aos nossos estudantes para o mundo do trabalho. O acesso permanece êxito como fundamental, com as taxas de evasão resultantes, tem um impacto muito grande quando a gente discute que curso nós vamos ofertar, para quem, em que horário, com que arquitetura curricular, então, a gente precisa discutir isso também. E, por último, nesse cardápio da oferta de cursos, a consolidação de uma política para a educação profissional, quer dizer, na minha leitura, e deixo logo claro, nós não somos um melhor ofertante, nem o grande ofertante, nem o de mais qualidade. Eu acho que a criação da rede, os institutos e a criação da rede é a consolidação de uma política para a educação profissional, e nós somos a materialização disso. Isso se baseia em três elementos que impactam profundamente na oferta de curso. Nossas redes de cooperação, e aí, para mim, são duas, cada instituto é uma rede entre os campos, coordenados pela reitoria, no nosso território, quer dizer, nós com outras redes no lugar que a gente está localizado, e aí a abrangência de cada um, reitoria, campos, rede federal, nesse processo como um todo, eu vou passar mais para o lado da oferta de cursos, mas não tem como a gente falar em articular a oferta de curso e planejamento sem a gente falar do que é o futuro do trabalho. E aí, pegando o primeiro tema, o futuro do trabalho, os processos educacionais, e isso foi o que eu acrescentei na nossa última fala, a grande questão, primeiro, é a tecnológica. A gente fala sempre, semana passada mesmo, estive aqui no Teatro da Cidade falando com a Secretaria Municipal sobre tecnologia e inovação, que também não é muito a minha pressa, muito mais ligada ao currículo, mas, enfim, a gente precisa lidar com isso tudo. Há uma grande história de tecnologia, quando a gente fala no futuro do trabalho e nos processos educacionais. E aí, eu trouxe alguns elementos. Pena vez que eu tive contato com a discussão de tecnologia, foi final dos anos 90 e início dos anos 2000. Na verdade, início dos anos 2000, o Parasurman coloca isso, esse é 2000, esse artigo que eu tirei, e me lembro lá atrás da ideia da tecnologia com fluxo, que eu vou colocar como um dos enfocos ou um ponto de vista. Toda vez que a gente parte para adotar novas tecnologias, seja no trabalho, seja na vida pessoal, há quatro dimensões para a gente analisar. O otimismo, a novidade tecnológica, o desconforto e a insegurança, sempre vem junto. E o nosso grau de aceitação ou de partilha parte dessas análises. O otimismo é a ideia de que aquilo vai trazer algum benefício para a gente. Então, trabalhar com dados, trabalhar com bancos de dados, conseguir fazer projeções, articular grandes políticas, crie uma ideia que a gente pode planejar melhor e funcionar melhor. A novidade tecnológica é meio que o gosto pela inovação. A sensação de estar participando de uma coisa nova também tem um impacto positivo. da mesma forma, cada vez que há uma nova tecnologia nas nossas vidas, vem um grau de desconforto e vem um grau de insegurança. O exemplo que eu me lembrei, na última vez que falei disso, foi quando os automóveis surgiram e nos Estados Unidos, quando vieram os primeiros automóveis, estamos no Rio de Janeiro, foi em Nova York, a lei foi criada, cada vez que um automóvel saía à rua, estamos falando aí do século XIX, tinha que ir uma pessoa a pé na frente do automóvel dizendo que estava vindo um carro atrás, porque o medo era que o carro saísse e matasse as pessoas que estavam andando na rua não acostumadas com aquele veículo que não era de tração animal, que não era um indivíduo caminhando, e o estrago que aquilo podia fazer com risco de vida para as pessoas. Então, ia alguém avisando, olha o carro na frente do carro a pé, para um carro poder se deslocar. Isso parece uma piada, mas é um pouco da sensação que a gente tem hoje em dia quando a gente imagina os veículos não tripulados. Será que uma falha eletrônica não vai me causar um acidente? A gente tem a mesma insegurança, o mesmo desconforto cada vez que a gente trata de uma tecnologia nova. Então, como categorias, pensando em educação e pensando em mundo do trabalho, a mudança tecnológica trará todo esse desenho. E essas são algumas categorias que vão levar ao que o próprio Parasolman fala sobre a produção da tecnologia para explotação, exploração, a midestria, e tem outras categorias que a gente poderia falar. E aí eu quero destacar um pouco a ideia da tecnologia como fluxo. A tecnologia é um fluxo para se realizar uma ação, como categorização. O exemplo que eu venho usando, que eu acho que cabe muito bem, é a ideia de a gente escrever um documento compartilhado. Quer dizer, se lá nos anos 90, 80, só os mais antigos vão lembrar disso, quando a gente escrevia em máquina de escrever, depois máquina elétrica foi a grande novidade, depois péssimos editores de textos, quase sem recurso, que a gente tinha que fazer uma manobra gigantesca para colocar um acento ou para fazer algum tipo de tabulação, para escrever um documento compartilhado é preciso digitar aquele documento, enviar aquele documento para alguém, o correio, geralmente, ou entregar em mãos, para outra pessoa ler aquilo, digitar uma contribuição e lhe devolver. Hoje em dia, a gente consegue colocar num drive compartilhado e escrever duas pessoas ao mesmo tempo, escrever e dividir. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, a tecnologia não é o computador. A tecnologia é o fluxo para se escrever a duas mãos. Porque se a gente escrevesse, salvasse num PDF, vetasse cópia e mandasse por e-mail, a mudança ia ser só em vez de por correio e por e-mail. Ia voltar a mesma ideia de reconstrução para ter um tipo de adoção. Então, a ideia da tecnologia é toda mudança tecnológica é mudança de fluxo para se construir uma coisa, se fazer uma coisa de maneira diferente. Então, a gente pode dizer o seguinte, qual é a tecnologia não somente para ser usada nos nossos cursos, mas qual é a tecnologia para se criar um curso? As audiências públicas para fazer estudo de demanda, um estudo nacional, um levantamento em rede, quer dizer, como é que a gente estabelece um fluxo para partir do zero e aí a gente passa a ser planejador de curso, não organizador de curso? Porque se eu escolho montar um curso, monta uma equipe para montar o PCC, eu não planejo, eu organizo, eu decidi que ele vai ser na área de indústria ou na área de saúde. Eu pego pessoas dessa área e organizo o curso, monto o NDA e organizo o curso. O passo anterior é por que esse curso, por que não outro? Por que esse nível, por que não outro? E isso é fluxo. Então, isso é mudança tecnológica em si só. E aí, essa classificação tecnológica, ela vem desse desenho, ele vem no desenho, na tipologia, faz quase que um eixo cartesiano de grau de variabilidade. E aí, tem dado também sempre os mesmos exemplos. Quem trabalha no atendimento de uma empresa de telefonia com um call center recebe 100, 200 solicitações diferentes. E tem cinco ou seis respostas padrão para dar sequência para isso. Quer dizer, tem muita variação de entrada, pouca variação de saída. Se a gente imaginar ao contrário, um arquiteto constrói uma casa, os terrenos são quase todos parecidos. Retangulares, quadrados, não tem terrenos de formas muito curvas e com funções matemáticas definindo divisões de terreno. Então, a entrada é sempre muito igual, mas ele pode fazer infinitas casas diferentes dentro disso. Então, o fluxo para se construir a resposta para uma demanda de telefonia é diferente do fluxo para se construir uma casa, porque a variação é diferente. Nesse sentido, essa complexidade de diversidade da entrada que define o processo tecnológico, o processo educacional em si só, por próprio ensino e construção de curso, é um processo de muita variação de entrada, muitas possibilidades, e de muita variação de saída, muitas possibilidades de resposta, portanto, é um processo de alta tecnologia nesse tipo de categorização. Eu queria, antes de chegar também no ponto, colocar, voltando para a ideia que nós estamos aqui discutindo tecnologia, quer dizer, como criar um curso, como planejar um curso, que sequência fazer, da tecnologia na nossa vida cotidiana. Então, primeiro, na comunicação pessoal. Quem vem dos anos 80, 90, pré-celular, acho que o celular começa a difundir no início dos anos 90, na primeira metade, final da primeira metade dos anos 90, se falava por telefone fixo, se usava telefone público. independente de ser um smartphone, mesmo o telefone inicial que só telefonava e mandava mensagem, já tem a mudança tecnológica. Qual é a mudança? Primeiro, a disponibilidade. Só se acessava as pessoas que não estavam em casa ou no trabalho. Não se fala com alguém que está no meio da rua porque não tem como ligar. Você pode entrar em contato com os outros de um orelhão do telefone público, mas você é contato. Então, você estava disponível uma pequena parcela do dia em lugares específicos. Hoje em dia, o telefone celular, que não é a tecnologia, a tecnologia é o fluxo, é o que faz com que a gente esteja disponível o tempo inteiro, com o que traz de bom e com o que traz de ruim. Uma boa causa que se fala hoje desse adoecimento é porque a gente vive num estado permanente de plantão. Eu até brinco com o pessoal que eu tenho desligado meu telefone no fim de semana quando alguém me pergunta assim, mas se tiver uma emergência, eu digo, olha, ninguém morre de falta de educação. Eu não sou médico, se espera segunda-feira que eu consigo resolver porque a gente passou a estar disponível de íntegro. Outra coisa é a intensidade e o volume. Se fala muito mais do que se falava antigamente sem essa mudança de fluxo. Quem usava o cartão telefônico ou usava o telefone em casa, o telefoneiro era uma coisa cara. Se você ligasse inteiro urbano com uma conta vinha uma fortuna. Hoje a gente pode falar o dia inteiro. Então, mudou o fluxo de comunicação. O custo mudou, mudou o uso de imagens. Como é que eu posso mostrar para alguém onde eu estou ou indicar alguma coisa se ela deseja? Antes eu tinha que escrever, agora eu tiro uma foto e mando a imagem. Mudou o fluxo porque hoje a gente fala muito por mensagem. Isso criou uma regra social implícita agora que primeiro a gente manda o WhatsApp. A gente não liga mais direto para ninguém. Até porque o último impacto indesejado da tecnologia eu recebo uma ligação do Maranhão do São Paulo todos os dias. Eu não sei se é de uma operadora que me oferece um serviço ou o que quer que seja. Quer dizer, o assédio virtual incrementa muito porque a gente está disponível. Então, hoje a gente manda mensagem, se identifica para depois falar. Então, o que mudou foi o fluxo. Como outro exemplo e vou passar só para atinar porque a gente está discutindo fluxo, nossa vida financeira também mudou tecnologicamente muito e não é o caixa eletrônico como não é o celular. É o fluxo para se fazer o serviço financeiro e bancário. Antes ia ao banco. Agora o celular faz isso. Primeiro foi o caixa eletrônico. Não se paga mais, não se usa mais dinheiro. Tudo é digital. Há segurança da redução do dinheiro físico. Não tem mais que sacar o meu salário e correr ser assaltado. Por outro lado, aparecem fraudes digitais, boletos falsos de serviços que você usa, ataques cibernéticos, invasões de conta. Então toda a nova tecnologia carrega também uma carga de possíveis prejuízos ou descaminhos dentro dele. Muito rapidamente, só mais dois exemplos. Um é na arquitetura. Nós estamos falando de fluxo para construção de curso. Quer dizer, olha, à direita eu quero antigamente, eu peço uma casa para um arquiteto, ele faz uma planta baixa. Quantas pessoas que não têm costume de, com nenhuma familiaridade com edificações ou construção civil, conseguem olhar a imagem da direita e visualizar uma casa em três dimensões. Então, hoje em dia, você tem um aplicativo que monta a casa, tanto a fachada como está colocada, quanto a distribuição interna dela, que é 3D e permite a visualização. Então, o que mudou? Uma pessoa que contrata uma casa, um advogado, consegue interferir no processo criativo, que consegue entender e visualizar o que vai ser construído, o que não acontecia quando a gente só tinha uma planta baixa desenhada no manquinho, no papel manteiga para ser colocado. mudou-se o fluxo de solicitação para a construção de obras arquitetônicas, porque a tecnologia permite que se dialogue de forma diferente. E aí, de novo, eu estou insistindo no diálogo, no fluxo, no processo construtivo. E, por último, tecnologia na indústria, quer dizer, alto grau de mecanização, automatização e automação, quer dizer, recursiva, e esses são os setores chamados setores tecnológicos. Eu até fiz uma provocação outro dia que eu não respondi. Será que autoaprendizagem no campo educacional tem alguma coisa a ver com a automação da aprendizagem? Quer dizer, você passa a poder estudar sozinho, a autosuficiência para poder, uma parte do processo, não deixa de ser um processo de automação. Mecanismo de sala de aula invertida, por exemplo, é, de certa forma, um pouco de automação dentro do setor educacional. Então, enfim, a tecnologia na educação, e estou falando do processo como um todo, tem vários elementos. um elemento estrutural e aí tem a ver com os recursos que a gente tem de informática, de aplicativos, etc, etc. A tecnologia de informação e comunicação, as TICs, plataformas e por aí vai, e as metodologias, quer dizer, eu posso usar bem ou mal uma plataforma, eu posso usar bem ou mal um TIC, a metodologia não é tecnologia de informação e comunicação, a metodologia é o processo que você vai criar a partir dele. Todos nós fomos desafiados, ainda mais na pandemia, a aprender a usar ambiente virtual laboratório de aprendizagem, que não está familiarizado com a EAD, a usar laboratórios virtuais, há uma série de questões que mudaram o fluxo, o processo do que a gente vem trabalhando. Entrando no campo do, como é que a gente vai mediar essa tecnologia na educação, pegando o primeiro pedacinho do trabalho do futuro, como é que é o trabalho do futuro, como é que eu vou discutir, não é só que curso eu crio, mas qual é o curso que eu crio, quem que está dentro desse curso, eu vou usar a mesma referência que eu usei, isso é uma referência e é uma observação, foi um projeto de currículo que nós fizemos para a CETEC em 2020 e 2021. Esse, não gosto de chamar de módulo, é um curso, na verdade, chama Atuação Profissional e Cidadania em um Currículo Integrado e Integral. Foi um projeto elaborado por três servidores, dois aqui do IFR, um do IFPR, que tentou construir o seguinte desenho. Entre a ética e a cidadania, que pauta a educação, entre a educação de trabalho, entre a educação e a inovação do empreendedorismo, ela é muito larga, tem um campo convergente onde a gente discute o que é a atuação do profissional no futuro, no mundo cibernético, no futuro do trabalho e como ele cunha sendo cidadão dentro disso, porque a formação integral, integrada, ela não desaparece. Então, isso foi só um desenho. Eu trago, esse currículo está disponível, depois, imagino que a CUNEC está disponibilizado, mas a gente pode colocar isso também. É um curso de 300 horas, na ideia de se fazer parte, por exemplo, de uma formação integral, integrada, seja na BNCC ou dentro do itinerário que vem discutir isso, e ele vem de quatro conjuntos, quatro componentes sequenciais. A experiência do ser humano, sociedade, trabalho, ética e cidadania a partir da antiguidade, a humanidade em construção, a transformação do mundo do trabalho a partir da Idade Média, a humanidade em transição, industrialização, modernidade, trabalho e empreendedorismo, a humanidade em atualização, trabalho no mundo contemporâneo. Então, o que eu quero colocar, com a minha provocação, vou colocar esse tema, é a forma da gente interagir com o trabalho do futuro, com a tecnologia do futuro, com os empregos do futuro, nós vamos ter que voltar recursivamente ao que a gente aprendeu com a história, porque essa mudança que vem agora não é diferente da mudança que foi imaginada na Revolução Industrial, que trouxe grandes, profundas questões. E, se a gente for puxar, não é grande nenhuma outra revolução da história. Talvez a maior revolução da humanidade seja a revolução agrícola, onde a gente começa a plantar e se fixar no lugar e se criam cidades e civilizações. Então, se a gente vai aprender o que é o trabalho do futuro no mundo, no empreendedorismo do futuro, nós vamos partir da análise histórica, porque tem alguns elementos centrais. O trabalho faz parte da vida do ser humano desde a antiguidade. A ética faz parte do ser humano desde a antiguidade. E, de certa forma, mesmo antes das universidades que vão no mundo ocidental, está próximo de fazer mil anos, no mundo um pouco mais do que isso, porque a gente, às vezes, se esquece do Oriente, a primeira universidade sem notícia fica no Marrocos e é do século X ainda, mas a educação permeia esse processo todo e alguns elementos são conceituais. Existe um processo educacional, existe um trabalho, existe uma ética, existem vários conceitos que, historicamente, a gente consegue atualizar para discutir o nosso futuro. Aqui são só alguns elementos de cada um desses conjuntos na antiguidade. O que é trabalho? Ética e trabalho. Quem faz o quê? A divisão social do trabalho na antiguidade. Técnica, inovação e trabalho já na antiguidade. Cidadania, e aí podíamos falar várias questões sobre isso. Cidadania e papel do cidadão. Trabalho escravo, trabalho compulsório. A sociedade estamental, quer dizer, uns rezam, outros combatem e outros trabalham. A ética religiosa do trabalho, feudalismo e idade média, servidão e trabalho compulsório. Inovação e transformação, início da transformação no mundo do trabalho. Trabalho assalariado é um outro conjunto. Até a modernidade, a ética, quando vem o nascimento dos direitos humanos, a inovação e inventividade no período moderno. Homens, máquinas e trabalho, relações de trabalho no mundo das fábricas, trabalho, desemprego e cidadania, empreender e produzir, até a cybercultura, cultura virtual e digital, o mundo contemporâneo, direitos humanos, na ética, na era digital, que a gente lida hoje em dia, como é que a gente lida com os direitos no mundo cibernético, com as notícias falsas, com os ataques, a existência, sim ou não, de uma ética digital, empreendedorismo e startups, o mundo 4.0, o consumidor 4.0, quer dizer, há um conjunto de conteúdos criados para esse curso, quem tiver curiosidade, a gente está disponível, e acho que um pouco é isso, discutir o futuro do trabalho, é discutir a história do trabalho e da ética na humanidade, não há outro caminho que não seja a gente trabalhar a partir do que a gente aprendeu enquanto sociedade, enquanto civilização. E aí vou trazer alguns elementos para o futuro, essa é uma provocação, e o que coloquei da outra vez, são vários livros, mas esse foi o que mais me tocou, a ideia da cultura digital. Esse livro do Teixeira Coelho é um livro recente, que não é de educação, ele interpreta a nova cultura, e aí eu coloquei já no final, e a cultura digital já existe, ela não será implementada, ela vem surgindo e ele a considera como uma linguagem, ou seja, a cultura digital é uma mediação comum. Ele traça 24 propriedades dessa cultura digital com 20 propriedades de linguagem. Então, como é que a gente usa essas propriedades? Acho que seria um bom exercício a gente poder traduzir isso algum dia para o currículo. Eu trouxe algumas delas como destaque e estão colocadas aí, por exemplo, mobilidade é uma delas. Tudo que é virtualizado pode se mover e ocupar diferentes espaços. Se a gente acabar essa conversa nossa aqui, esse material que a gente tem pode estar em qualquer lugar do mundo em uma questão de segundos. Não há mais aquela ideia de que você... a informação está retida a um lugar, como tinha as enciclopédias, as bibliotecas, há momentos específicos. Isso se perdeu no processo da cultura digital. Combinatoriedade é outro elemento. Quer dizer, vale desde uma biblioteca física, onde você separa por tema, até uma biblioteca virtual, onde você pode separar por ano, por cor, por tamanho, por ordem alfabética. Tudo pode ser combinado e recombinado por quantos filtros a gente quiser no mundo digital. Então, perde aquela ideia de você ter que optar por uma classificação. Da mesma forma, tudo é editado. Se alguém pega uma fala de uma hora de alguém, pode separar os cinco minutos que quer, juntar com outros cinco minutos de outra pessoa que falou sobre um assunto parecido e montar uma apresentação, um desenho. Tudo que a gente tem pode ser desmontado, remontado, recortado e reconstruído. Então, não há mais aquela ideia de... de uma construção estável para ser apresentada enquanto conhecimento ou enquanto informação que seja. Tudo é duplicável, não tem mais a ideia de unicidade. Eu vou pegar a memória bem antiga da época dos discos de vinil. A gente estava esperando sair um disco para ir na loja comprar e quem ouvia quem tinha aquele disco. Tudo, hoje em dia, é reproduzido e acessível para todo mundo. As plataformas trazem isso como forma de manter algum controle, inclusive financeiro, sobre esse acesso à música. porque não há mais nada único que tem que ser adquirido para ser reproduzido. E algumas outras, a gente quase te distraquei algumas, a perfectibilidade, quer dizer, a inteligência artificial vem com a ideia que não basta mais uma coisa otimizada, uma coisa boa, uma coisa mediana, a gente precisa terminar a discussão e chegar no ponto final de até que ponto as coisas podem ser otimizadas. A anonimia, como um traço também da linguagem da cultura nova, que é a ideia de que tanto o dono de uma plataforma como Facebook ou Instagram controla milhões de informações, quanto qualquer pessoa pode produzir uma notícia falsa que, numa questão de horas, pode estar perto de milhões de pessoas e o conteúdo é anônimo, ninguém sabe sequer quem produzir. E a completude, que é a lacração, basicamente, a ideia é que as coisas vão, depois que tudo for organizado e coordenado e unificado, termina-se aquele assunto, não há mais que discutir, se debater sobre aquele tema. entrando na nossa oferta de institutos, porque saindo um pouco da ideia da parte anterior, que era a tecnologia e o futuro e a cultura digital e o futuro do trabalho, como é que a gente consegue diferenciar, planejar de organizar uma oferta de cursos? Eu trago aqui algumas sugestões, já curioso e ansioso para ver como é que o resultado tem com essas oficinas, que acho que a metodologia é muito bacana que vocês optaram por fazer. Primeiro, os modelos de previsão de trabalho e emprego. Qual é a confiabilidade, qual é a precisão e qual é a margem de erro? Esse é um ponto para ser destacado. Então, por exemplo, o CGE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, fez, a pedido do MEC, lá em 2015 e 2016, o mapa da educação profissional. O que eles faziam? A tendência de geração de emprego, a tendência de formação de pessoas e descobrir se para a mecânica, para a elétrica, para o turismo, para a cultura, se havia estoque ou falta de profissionais. Eu dizia à época para eles que a gente consegue mexer na oferta educacional para ajustar, em vez de ver se terá uma sobra ou uma falta, a gente consegue fazer uma engenharia reversa para mexer com isso. Mas há uma questão para isso. Qual é o método para prever emprego, por exemplo? Quanto mais ortodoxo é, menos erro vai ter. Nunca vai ter um erro muito grande. Também, por consequência, menos preciso é para o acerto. Se a gente trabalha com grandes empreendimentos, grandes projeções de tempo, seja para o comércio, para o turismo, etc., a gente tende a não errar muito, mas pede a sensibilidade de mudanças pontuais, culturais ou agravamentos que existem. Então, qual é a confiabilidade, qual é a precisão, qual é a margem de erro? Mas eu acho fundamental que a gente se associe a órgãos como o CGE, e aí vem de governo isso, que tenhamos sempre mapas de geração de emprego, planejados pelos órgãos governamentais. Quer dizer, um jeito de criar estoques ou redirecionar. E aí vem o ponto que eu coloquei, quer dizer, a gente não tem que ver se vai sobrar, a gente pode reduzir ou ajustar a oferta, e aí vem a nossa capacidade de flexibilizar e adaptar as nossas ofertas. Por exemplo, se a gente abre um curso na área de saúde no lugar e não tem mais emprego depois de muitos anos, um profissional da área de enfermagem não dará aula de mecânica. Mas se a gente caminha para a mecânica e a mecânica vai para a eletrônica, para a eletromecânica, para a robótica, para a informática, a gente consegue adaptar a partir do processo de construção interna de formação de professores, por exemplo, de discussão e de aprofundamento, já que a nossa carreira envolve a gente que está se atualizando. Então, esse é um gargalo, quer dizer, é preciso discutir para planejar cursos os modelos existentes. Existe esse mapa do CGR, que vale a pena uma olhada, para a previsão de trabalho e de emprego. Eu acho que é um ponto de partida necessário para todos nós. O segundo ponto, e a gente, voltando a dizer o que eu falei no início, que a gente não tem um controle total sobre isso, como é que as políticas nacionais voltam e a variedade delas? O próprio financiamento e a expansão da educação profissional e da educação superior, e tenho comentado isso, tivemos um boom na época do Coronatec, inclusive de oferta de cursos de formação inicial e continuada, e paramos em grande escala de ofertá-los. Aí, volta a dizer, se era ruim, não devíamos tê-lo feito. Se é bom, não devíamos ter parado. Talvez uma parcela da nossa oferta de cursos deve ser direcionada para os trabalhadores, com requalificação e por aí vai. Então, a verdade é que nós somos, o país nosso é muito dependente da política do governo federal. E não há uma estabilidade nesse financiamento. Tivemos nos últimos anos um corte gigantesco de orçamento e de fomento. Programas como a Redeetech foram a quase zero. Expansão da rede foi a zero. Expansão de códigos foi a zero. A expansão que houve nos últimos seis anos no Brasil, em torno do componente ideológico, em torno da constatação, ela se deu em alguns estados que conseguiram expandir. Ela é basicamente estadual. se topolivar encolhe, rede federal cresce, mas cresce dentro de ofertas na mesma quantidade de professores e de unidades, não tem mais expansão, e a expansão vem nas redes estaduais. Então, é preciso para discutir oferta de curso, planejamento de curso, entender o cenário completo das outras redes, e é preciso entender o que se coloca como política de Estado. Quer dizer, nós vamos caminhar para um crescimento da educação profissional, porque é uma demanda nacional, já que estamos tão abaixo de outros países, do percentual de alunos que fazem curso técnico, por exemplo, nós vamos crescer a oferta de ensino superior entendendo a verticalização, entendendo que pulamos de 6% para 19%, dependendo da faixa etária que você pega, quantidade de pessoas com ensino superior no Brasil, mas ainda podemos crescer mais, quer dizer, de onde virá isso? Eu não acredito em expansão em oferta de projeto educacional puramente privado. Acho que o privado tem a sua parcela, as instituições de muita qualidade, mas o que gera um controle sobre o projeto educacional é uma parcela suficientemente grande de educação pública, coisa que conseguimos no técnico hoje em dia e que perdemos no ensino superior. Eu acho que a crise que já iniciou e que acho que vai se agravar no ensino superior brasileiro é que a oferta pública hoje é muito pequena em proporção à oferta privada, oscila, pegando interferência de pandemia, em torno dos 15% a 20%. Então, essa é uma questão que não está no nosso controle, mas precisa ser discutida com o MEC, inclusive, com o governo como um todo, qual é a política de expansão para a gente poder planejar o que a gente quer fazer, em que expectativa a gente tem. A segunda, a falta de continuidade de políticas educacionais e setoriais. Volto a dizer, teve o Pronotec, volta o Pronotec, política setoriais de geração de emprego da indústria, de agricultura, de cultura, de turismo, o que vem pela frente? Como é que a gente consegue se planejar se a geração de emprego, quer dizer, um bom projeto de turismo incrementa esse setor e gera emprego. Só que não é o campus que vai gerar o projeto de turismo, é o governo, é o país, é o Estado como um todo, podem ser as prefeituras e por aí vai, mas tem um desenho que extrapola o setor educacional. Nós não podemos ser responsáveis por formar as pessoas de maneira adequada, gerar empregos, fazer crescer o país, tudo por conta do setor educacional. Então, há muita variabilidade nas políticas setoriais, pouco mapeamento, pouca organização, linhas de crédito, dou sempre esse exemplo, muito da formação para o campo, ainda mais para o pequeno produtor, tem que estar associado a uma linha de crédito para ele comprar equipamento e para ele poder plantar. Se isso não existe, de que adianta um bom curso na área da agroecologia ou na área de agropecuária sem uma política setorial de agricultura criada pelos ministérios? Não é que está o mapeamento do crescimento industrial. Então, essa variabilidade é um efeito negativo muito grande para todos nós. Esse é um desenho que já é um pouco mais interno. qual é o papel da nossa instituição? A gente forma nacionalmente ou a gente forma localmente? Na verdade, a gente forma os dois, mas qual é o grau? Então, eu volto a dizer, um bacharel em física na universidade que em 10 anos ganha um prêmio Nobel é um sucesso. Um tecnólogo em petróleo e gás que leva 10 anos para se empregar não é um sucesso. Então, até que ponto a gente está trabalhando para a questão local ou para a questão nacional? Nosso instituto, qual é o nosso papel nesse desenho? A gente é um pouco mais local que a universidade e um pouco mais temporal que a universidade na minha opinião. Isso passa para alguns elementos. A formação de profissionais, a compreensão disso, e estou pegando a frase do Nicholas Luhmann que o Gerson até usou da última vez, que vem lá da biologia, da autopoiesse, da autoconstrução, os sistemas são reformados por dentro e não por fora. Por fora, a gente pode destruir o sistema. Então, não haverá discussão do papel do instituto ser local ou ser nacional que não seja a partir da discussão dos próprios servidores da rede federal. Não virá por imposição de governo nem por leitura ou crítica externa esse desenho. E a construção do conhecimento, uma separação para todos nós. O que é a produção do conhecimento estrita, como ciência, quer dizer, a psicologia produz conhecimento, a educação produz conhecimento, a sociologia produz conhecimento, novo conhecimento, acadêmico. O que é a promoção da apropriação do conhecimento historicamente construído? A gente fala, então, o que se ensina num curso de psicologia é o que a psicologia e a ciência produziam ao longo do tempo. Na hora da aula, você não está necessariamente produzindo um conhecimento acadêmico novo. Você está promovendo a apropriação desse conhecimento. Assim, o processo de ensino. Mas há outro desenho que envolve o currículo, que é qual conhecimento histórico vai ser promovido, porque há distensões, divergências e seleções para isso. Quer dizer, qual é a linha que eu vou abordar? Qual é a minha interpretação? Qual é a minha leitura histórica sobre a história do Brasil e o período recente? Como é que nós vamos colocar? O que vai ser acrescentado nesse processo? Estou falando de história, eu podia falar de engenharia. Por que a gente estuda tanto Revolução Francesa e estuda tanto Guerra Civil Americana, mas não coloca no currículo, por exemplo, as Revoluções da América Latina enquanto alimento identitário do nosso tempo? E, por último, que aí sim é uma produção enquanto Constituição do Conhecimento, a produção didática. A sala de aula e a montagem de um projeto educacional concreto com o ensino-aprendizagem de professores e alunos é uma produção de conhecimento enquanto produção didática. Então, a discussão toda do Instituto precisa passar por isso quando a gente pensar em tecnologia para se criar um curso, tecnologia para se criar um projeto de curso e de que forma você vai contribuir para onde, para que local, em que desenho. Isso é um pouco que eu coloquei esse lado meio enviesado no texto, mas só para colocar um destaque, isso também é mais antigo, 2004, e é uma questão de identidade, embora alguns colegas dizem que não aguentam mais discutir a nossa identidade, parece que a gente não amadurece nunca, mas eu acho que ela ainda está presente, a gente identifica uma instituição a partir do que é central, distintivo e duradouro, quer dizer, qual é o meu papel central, o que me distingue de quem eu posso ser comparado, o que eu vou fazer para sempre. Então, quando a gente pensar em criar um curso, seja de pós, seja de gravação, seja técnico, esses elementos vão entrar e aí vou colocar aqui possibilidades. Eu acho nosso ensino médio integrado com o ensino técnico central, distintivo, mas tem uma característica muito própria. Não fomos nós que inventamos, mas defendemos esse estímulo e duradouro. Eu acho que a nossa graduação, hoje, na nossa rede, já é central e já é duradoura, mas não acho que é distintivo, não acho que a gente faz uma graduação distinta das universidades públicas. Não sei se deveríamos, mas essa distância a gente tem que ter. Se a gente é mais local e mais temporal, talvez nossos cursos também tenham que ser. A nossa pós, eu já acho o contrário. Eu acho que a nossa pós-graduação é distinta das universidades. Acho que há alguma distinção. Acho até que ela é duradoura. Acho que ela ainda não é central nas nossas instituições. Então, como cada um de nós interpreta, a nossa concomitância técnica é a mesma coisa. Talvez tenha um bom grau de centralidade, também de continuidade, mas não acho que é um elemento distintivo. A gente não construiu currículos próprios para discutir, por exemplo, integração em curso concomitante e para a gente discutir em que curso a gente cria. A gente precisa levar isso em consideração. O que a rede constrói para ela? Como é que ela se diferencia? Esse é um elemento central. Político de acesso à permanência e isso nas suas diferentes concepções, mas enfim. O acesso como direito à educação, quer dizer, qual público eu vou colocar, voltando, lembrando que a gente não tem nenhum tipo de isenção nessa história. Se eu abro um curso subsequente para quem tem o ensino médio e a prova de matemática e física e português e história e geografia, eu tendo a colocar para dentro aqueles que estão formados no ensino médio há menos tempo do que aquele que está há 10, 20 anos fora da escola. Se eu coloco uma prioridade para quem já trabalha na área, por exemplo, é um curso técnico de eletrotécnica e a prioridade é para quem trabalha, eu estou trazendo quem está formado há mais tempo e tem uma experiência prática. Isso vai trazer diferenças na composição da turma, na evasão, no PPC, no currículo e tudo mais. Eu até comentava como exemplo como o processo interfere. Um jovem que tenta um curso superior, vou parar de indústria agora, de engenharia, não passa no SISU, inicia um técnico subsequente para não ficar parado. Ele fez o ensino médio regular, por exemplo, não foi um aluno nosso do médio integral. E no meio do ano, no SISU, ele passa para a engenharia, ele vai evadir. Não há nada que a gente faça que consiga segurá-lo. A permanência enquanto elemento universal, conjunto de políticas, quer dizer, dá acolhida, semana, bolsa, o esporte. Comentava outro dia que os jogos que tiveram aí, o aluno que foi para os jogos e ficou em terceiro lugar, ele pode tirar nota baixa, ele pode ser o que for, ele está na escola ainda para tentar disputar a medalha nova. O esporte é um grande elemento de fixação. O clima, a ambiência dele, então, o entendimento da permanência, fundamental para discutir curso. A possibilidade de captar as pessoas necessárias, a possibilidade de retê-las dentro do processo. E aí eu tenho dito que é sempre uma discussão. evasão é um saldo, uma taxa. A gente tem que parar de misturar conceitos nessas falas. E, por fim, êxito. O êxito impacta muito na permanência e vem sendo confundido com taxa de conclusão. Taxa de conclusão é um saldo. A permanência leva à taxa de conclusão. Essa é outra coisa. Então, por exemplo, um jovem que faz o ensino médio integrado nosso, que quer fazer um vestibular para a medicina e sabe que a gente tem uma boa qualidade, se você dá para ele, visita a técnica, as empresas, e o curso dele, por exemplo, é automação, a visita técnica não é elemento de permanência para ele. O simulado do Enem é porque é o que ele quer fazer. Já aquele que está no mesmo curso e quer trabalhar, a visita técnica é elemento para permanência para ele. A inscrição para as empresas que vão contratar estágio é elemento para ele. E o simulado do Enem não é porque ele não quer fazer vestibular. Então, taxa de conclusão é um salto. Êxito é um significado. De acordo com o que cada um entende como êxito, a política de permanência vai ser a diferença. A taxa de conclusão é o saldo de quem consegue se formar. Então, separando essas questões, o que significa para cada um poder a aprendizagem, a formação, a certificação, adquirir o conhecimento, a formação integral e tudo mais, eu acho que é um elemento central para a gente poder discutir que a gente precisa planejar um curso, não é só que curso, é que curso para quem, em que condições de cursar e de que ponto vai chegar. Perdão, acho que apareceu uma coisa na tela aqui. Deixa eu fechar aqui só. Apareceu. Pronto, acho que agora consertou. Apareceu não, professor. Opa, então foi só no meu computador. Aqui são os elementos centrais para permanência, só para a gente identificar, falando o que é importante. é o vínculo significado, quer dizer, vínculo é o sentimento de pertencimento, é a semana de acolhida, é o grupo de teatro, é a ligação com os amigos, é a relação com os professores, é o clima escolar, são as relações interpessoais, quer dizer, os alunos ficam quando sentem que aquilo foi feito para eles, estou voltando ao curso. Se eu abro um curso que a aula começa às seis e vinte e é uma região metropolitana, o ministério trabalha às seis e só consegue chegar às sete, ele vai dizer, esse curso não foi feito para mim, porque eu não consigo chegar na hora. o vínculo é, isso foi feito para mim, então planejar o curso é planejar também a identidade dela, o público, a arquitetura curricular, o conteúdo, a forma de estabelecer as emendas e avaliação e tudo mais. E o significado é onde aquilo vai me levar. Se eu quero trabalhar e percebo que aquele curso vai me dar um emprego, eu vou ficar, porque aquilo vai trazer um ganho, vai agregar algum valor à minha vida, estou só colocando um ponto de mente para permanência, não vou me aprofundar muito. Me avisem, quando faltarem 15 minutos, por favor, só para eu dar uma aceleradinha, embora não falte muito mais. Aqui é uma ideia que eu acho que a gente tem pensando no nosso planejamento, quer dizer, a consolização do nosso projeto a nossas duas redes, isso também é uma inferência, mas é a minha forma de analisar isso. Primeiro, há uma rede federal, e eu defendo sempre isso, existe, e ela não é a soma dos institutos. Quando a gente discute o papel nosso no ensino médio, não é o instituto A, o B ou C, é a rede federal que se coloca dentro disso. Quando a gente discute o significado da educação integral e integrada, lendo que o trabalho faz parte da formação integral e é o que a escola regular não consegue dar, por isso a gente consegue fazer, tem dito sempre isso, a gente faz formação integral porque a gente quer porque a gente defende, mas faz porque a gente pode, e nem toda escola pode fazer. Então, há um projeto nacional que é mais que os projetos institucionais, e há um projeto institucional que é mais que a soma dos projetos das unidades. O IFE, o Instituto Nacional Fluminense, não é, uma federação de 12 campos que somados dão o IFE. O IFE é mais do que isso, ele é a soma dos projetos das unidades e mais um conjunto de coisas que diz respeito a uma coordenação da instituição. Da mesma forma, o IFES, o IFES São Paulo e todos os outros. Então, entender nesse planejamento como é que a gente consegue trabalhar nesse desenho. E aí vem um pouco do que a gente era para o que a gente é. O Cefete era assim, enquanto concepcionou. Não o Cefete Rio, o Cefete Minas, que ainda existem e tem um projeto dos anos 70 criado para esse fim. Aquele Cefete que a gente virou nos anos 90, depois de escola técnica, que a gente sabia o que era e o que a gente queria naquele momento, não precisar de auto-autorizativo um por um para abrir curso superior, porque a gente já percebia que a educação profissional era um conjunto de coisas que tem que ser tratadas em todos os níveis, quer dizer, da formação do trabalhador até a pós-graduação tem que ter uma coerência e a gente precisava migrar para cima. dentro do monolito ensino, pesquisa e extensão, porque o tripé já separa em três pedaços, mas o Cefete tinha o NEDES. O NEDES é a unidade descentralizada, portanto, tinha um centro. O centro era a base que tentava se clonar em outras unidades e acho que isso não daria certo, porque cada unidade tem a vida própria e um contexto próprio, e uma complexidade própria, e uma historicidade própria. Eu acho que o IFE, enquanto o Cefete tinha um centro, o IFE tem uma coordenação e a gente lida com isso. Estou fazendo de novo uma autocrítica ao meu instituto, porque em algum momento imaginou o seguinte, antes o campus histórico, e aqui é muito engraçado porque nós não somos um Estado, era Cefete Campus, o campus é a cidade, o Cefete Campus era o campus histórico e o todo ao mesmo tempo. E aí se imaginou o seguinte, agora que é o campus, e o Instituto Federal é fluminense, o centro agora é a reitoria. E não, o centro não é a reitoria. A reitoria é a coordenação de todas as unidades, assim como a direção geral é a coordenação de cada unidade. Então, para mim o paralelo é campus e instituto, direção geral e reitoria. E nós temos que entender como é que a gente coordena essa instituição, como a gente coordena a rede federal. E aí vamos discutir a abrangência e dimensionamento das duas redes. Como é que a rede federal partilha, por exemplo, ao atacar diferenças regionais, quer dizer, temos o mesmo direito de propor campus novos, independente da situação do nosso estado, embora seja sempre benéfico, porque a gente está muito abaixo do que o tamanho que a gente podia chegar para o nosso país enquanto educação profissional. Então, como é que a gente coopera e o que é assombreamento? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem quatro unidades da rede federal, a Expedição só tem uma, mas nós temos campus que tem sobreposições territoriais, de eixos de cursos, quer dizer, é preciso entender a rede como um todo e cada instituto como um conjunto a ser coordenado para que a gente possa maximizar essa cooperação e reduzir esse sombreamento enquanto efeito negativo que eventualmente pode acontecer. Aqui são um pouco as disputas e divergências e acho que o IFE pesa na balança, o federal, para mim, não tem dúvida que ele vai prosperar enquanto projeto de educação para o nosso país. eu coloquei três disputas de divergências e dificuldades, a primeira é uma dificuldade, é preciso discutir o que significa interiorizar quando a gente cria a nossa rede, quer dizer, diferente da universidade que se concentra muito em região metropolitana, igual aqui fazer um relato outro dia, eu fiz a abertura da avaliação de curso de uma licenciatura em química num campo do interior nosso em Itapiruna e o avaliador muito cordato na gravação oficial falou, olha, o instrumento de avaliação de curso é muito objetivo, não tem margem para muita subjetividade, a gente tem aqui um instrumento de comparação, isso aqui é uma abertura formal e o nosso reitor porque ele não pode estar presente e eu falei com ele, olha, eu sei que é avaliação objetiva, mas o que me cabe aqui é colocar subjetividade. Rio de Janeiro tem perto de 90 municípios, metade deles tem ensino superior, a outra metade não tem nada, ou seja, já vamos para 45. Dos 45, a metade tem curso de licenciatura, que é a formação de professores, a outra metade não tem. E desses 24 que tem cursos de licenciatura, somente 5 estão em cidade do interior, o resto é a região metropolitana. O nosso papel é a subjetividade. Eu sei que o curso vai ser avaliado por instrumento, mas a nossa questão é formar professores distantes e região metropolitana. Essa é a razão por ter aberto esse curso, para além dos professores, da titulação, dos laboratórios e das coisas que a avaliação conseguirá captar. Então, a gente vai para o interior e há um impacto muito grande, essa é a nossa grande questão, estruturas, campi novos que não têm mesmo estrutura de campi antigos, políticas, pessoas diferentes, destaque para pessoas, diferente da questão do Cefete. Por que pessoas? Quando vamos para uma cidade muito pequena, nós temos duas possibilidades. Ou é um morador daquela cidade que lá não tem universidade, por exemplo, que fez um curso superior na capital ou numa cidade maior e está voltando para casa e é uma sorte danada? Ou é alguém que não é dali, que fez o curso superior em outro lugar e ao passar no concurso muda de cidade para morar naquele lugar? E há um impacto muito grande em alocar as pessoas nos nossos campos do interior. Imagino que exista para vocês, para a gente, em uma escala menor. Imagino que é discutir isso, por exemplo, para Mato Grosso ou para a região amazônica. Então, isso é um desafio e uma dificuldade. As outras duas, eu acho que tocam esses dois pontos. Entre a Escola Teca, a Cefete e a Universidade, o que a gente se transforma enquanto identidade? Eu acho que essa bateria já está carregada. Estou mais ali para o verdinho. Eu tenho dito isso em uma opinião, mas eu acho que a gente não quer mais ser uma universidade e a gente tem muito claro que a gente não é uma Escola Teca e um Cefete, embora temos elementos ainda dessa institucionalidade antiga. Eu acho que alguns de nós entendem ou querem que um pedaço do instituto seja igual à universidade e eles querem trabalhar exatamente nesse pedaço. mas eu acho que quase ninguém mais defende que a gente seja uma universidade. A gente quer ser um instituto. Um pedaço dele parece uma universidade e talvez eu esteja nesse pedaço, mas eu quero entender a ideia da educação profissional como um todo, o nosso famoso no FIC é o doutorado. Eu quero fazer parte disso, essa é a nossa instituição. Isso tem impacto muito grande também para a gente discutir curso de como é que a gente trata o contínuo dos novos servidores. E vou dizer por quê. Eu entrei, eu não posso falar dessa presença do Jadir porque ele diz sempre que é pouco, mas enfim. Semana que vem eu faço 30 anos de rede federal. Eu entrei numa época que eu tinha que dar aula para o curso técnico e a gente só tinha curso técnico. E eu venho com a graduação. É muito mais fácil com o servidor novo dar aula para a graduação de onde ele acabou de sair do que de um técnico, onde se ele fez, fez há muito tempo ou muitos não fizeram e não conhecem. Então, tratar o que é montar um curso, imaginar que é uma pressão pelo ensino superior porque ele é mais familiar ou pela pós-graduação porque liga a minha carreira. Quer dizer, não dá para a gente pensar em que curso a gente vai ofertar apartado da identidade que os servidores criam dentro da própria instituição. Como é que a gente dilui isso? Com os núcleos de pesquisa, com os projetos. Olha, eu posso muito bem dar aula na EJA e trabalhar a engenharia, que é a minha área, num núcleo de pesquisa, num projeto de extensão. Não necessariamente eu tenho que pressionar para abrir um curso de engenharia para eu me incorporar a ele. Se a demanda para aquele campus que eu estou colocada está mais ligada à formação técnica, por exemplo. Mas essa tratativa de que curso vamos abrir que passa pelas pessoas, você leva em conta que tem servidores muito recentes e servidores muito antigos que vêm desse outro processo. Eu acho que o outro grande questão de disputa... só lemos os 15 minutos. Tá bom, obrigado. É a disputa entre a inclusão e a qualidade. Eu acho que não é a disputa, é aquela ideia e eu tenho repetido isso. Hoje, outro dia me perguntaram isso, por que todos gostam de nós. Todas as matizes ideológicas e políticas gostam dos institutos federais. Porque nós somos, ao mesmo tempo, a instituição que cabe a todo mundo, mas a instituição de qualidade. Então, é a disputa que eu ouvi de um colega de Minas Gerais uma conversa com ele. Será que nós seremos capazes de abrir mão dessa qualidade que a gente anuncia? Se é justamente a razão pela qual nós estamos tão adorados. A história de que, se fôssemos um país, seríamos a Coreia. Nós somos os que mais aprovam para o Enem. Temos a melhor qualidade de ensino. Nossos profissionais conseguem se alocar em empregos internacionais, em grandes empresas. Esse conservadorismo pode ser quebrado por uma escola inclusiva? Porque eu acho que essa disputa não existe. E eu acho que quebra pela lógica da qualidade socialmente referenciada, que é muito bonita, que nada mais é do que é preciso ser muito bom para pegar um aluno de pós e mandar para Harvard, para o MIT. É preciso muito bom formar um engenheiro que vai trabalhar em uma grande empresa na Europa ou nos Estados Unidos. É preciso ser muito bom para pegar um brasileiro que está 20 anos fora da escola e formá-lo no curso de educação de jovens e adultos. Então, superar essa tensão e entender que não há disputa entre inclusão e qualidade talvez seja um dos nossos desafios. mais fortes agora. E agora, saídas os caminhos possíveis. Como eu estou com 15 minutos, eu vou passar muito rápido por isso. Nosso país de desigualdades, Brasil com 70 milhões de jovens sem educação básica, quase 67 milhões nunca frequentaram educação profissional, de quem tem ensino médio incompleto, até superior incompleto, também não tem educação profissional. Estou só fazendo um painel para dizer a quem a tecnologia atende. Vou passar rápido por isso porque eu queria chegar no final, o slide está com vocês. É basicamente um retrato da desigualdade do nosso país, quer dizer, mesma coisa, a questão de empregabilidade, quantos têm ensino técnico de nível médio, taxa de frequência escolar, o quanto a gente não conseguiu chegar nos quintinhos de renda mais baixos, seja em quem está na escola como direito à educação, quanto ao acesso ao ensino médio. Eu vou pular isso. Esse é um dado recente que eu coloquei, que é a oferta de educação profissional por município. Então, vejam bem, tem municípios que têm municípios do Estado. Estados com 19% dos municípios têm EPT. Tem Estados que 98% dos municípios têm EPT. Tem Estados onde a proporção estudantes de educação básica por ensino técnico está em 5%. Tem Estados que estão em 30%. Então, ainda temos muita desigualdade em cima disso. Se há a possibilidade de um novo interesse pela educação profissional, o Unesco aponta isso. Cresce muito a quantidade de jovens que desejam entrar no ensino superior, como cresce a quantidade de jovens que sabem que terão que trabalhar depois do ensino médio. Então, aumenta a responsabilidade nossa com o ensino médio integrado. Um compromisso nosso, passando rápido, com educação rural, quer dizer, vejam bem, reduziu a parcela da EPT privada no Brasil, no técnico privado. A maior parte é estadual, nós somos... Público pega aí 58%, nós temos 15% disso. Se a gente fala em população rural, nossa oferta é maior do que as redes estaduais todas somadas. Quer dizer, para a população do campo que está em 15%, 20%, só 6% de oferta. Então, de novo, que curso abrir, onde abrir. temos que passar, inclusive, pela leitura do que é o interior do nosso país. Estão na avaliação da educação. Temos infinitas unidades, SAEB, SINAIS, Sistema de Avaliação de Pós-Graduação, ENEM, ENAD, Prova Brasil, Plataforma de Lupeçanha. Basicamente, são avaliações de larga escala, testes padronizados, instrumentos para avaliação de cursos, coleta de informações ou pesquisas de estatísticas e a proposta é avaliar para quê? Ou para valorar o sistema ou para induzir práticas e fortalecer estratégias. Cada vez que a gente diz que a gente é nota 5, nota 7, tira a discussão crítica da nossa conexão. Então, sair dos rankings e escalas comparativas de hierarquizar quem é melhor, que tendência à reflexão e discutir atendimento objetivo educacional. E eu coloco um pouco também a avaliação da própria avaliação da educação, o que a gente vem trabalhando enquanto avaliação e promoção, o que significa aprovar ou reprovar o aluno, o que é recuperação de aprendizagem. Então, uma avaliação que não vale só aspectos técnicos, mas as práticas. Então, estou colocando como um todo a posição da avaliação. E eu queria chegar, se eu tiver um tempinho, tem uma... Só para... Esses slides? Pode sim. Eu vou voltar aqui e vou fazer alguns compartilhamentos breves. Agora, são projetos abertos que a gente tem e que eu vou compartilhar com vocês. está na tela já? Está aparecendo, professor. Esse aqui está o link, depois vocês podem explorar. Foi uma pesquisa de agressos que nós fizemos que tem questões das mais variadas sobre razão para escolher o curso, razão para escolher a instituição. Tem um questionário muito específico sobre permanência. em que medida os fatores dificultaram a permanência? Em que medida os fatores favoreceram a permanência? Tem 20 questões do que dificultaram e 16 do que favoreciam. A gente pode filtrar isso por instituição e o IFES respondeu a essa pesquisa. Foram 20 mil respondentes, mais ou menos, foi 2017, 2018, por campos, por nível de ensino, por tipo de curso e por situação de matrícula. Eu posso pegar a resposta só de quem invadiu ou só de quem concluiu. Então, acho que cabe a gente colocar na edição de permanência e a proposta agora de a gente fazer uma nova pesquisa dessa censitária. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero todos os respondentes para todos os cursos. Esse é um link do Tabloco, Manilo Peçanha, eu tenho 19 mil respondentes. eu quero só do Instituto do Espírito Santo. Os gráficos todos vão ser atualizados para isso. Quais são as respostas desses alunos daí? Eu quero só de um campo, ou eu quero simplesmente somente os alunos de graduação. Ele atualiza todas as respostas de todas as abas para esse tipo de coisa. Então, esse é um link que eu acho que vale a pena. A gente pode consultar para discutir um pouco essa ideia de planejamento, quer dizer, quais são as dificuldades para a permanência, transporte, alimentação, para a melhoridade, escolha de curso e por aí vai, né? Deixa eu voltar aqui para compartilhar um outro. Também vou fazer de maneira muito breve. Acho que já apareceu para vocês. Isso está em construção ainda, mas é um link público, sabe? Isso que eu coloquei aí, qualquer um que clique consegue manipular. Isso foi feito só para o Estudo Federal. Fluminense, ele traz o seguinte, a gente tentou discutir qual é a abrangência de cada campus nosso. Eu acho que ele está carregando ainda. Eu vou explicando enquanto isso. O que foi feito aqui? Todos os inscritos... Está carregando, professor. Pois não? Está carregando ainda aqui a apresentação. Sim, sim. Eu vou explicando mesmo enquanto ele carrega. O que a gente fez aqui, na verdade? Aqui estão todos os inscritos para todos os nossos campings. Então, aqui nessa coluna, nessa linha superior, são nossos campings. Então, eu posso selecionar aqui o seguinte, olha, como está aqui agora. Só com o comitante integrado em 2022. Ele traz aqui quantos inscritos tiveram para cada um dos nossos campings. Então, foram 14 mil inscritos para os integrados e comitantes em 2022. Aqui em cima, nessa aba, eu posso colocar todos os anos, de 17 a 22, ou separar os últimos três anos, tirar a pandemia ou incluir como eu quiser. Quando eu clico aqui nessa coluna à esquerda, são todos os municípios que têm inscritos para o Instituto Federal Fluminense. Até o grão de quem teve um inscrito, por exemplo, teve uma pessoa de Recife que se inscreveu para o Instituto. O que eu consigo aqui? Se eu escolho, por exemplo, o Campos Guaruz e clico nele aqui no tablô, ele mostra de onde vêm os 543 dele. 506 vieram de próprio Campos, 16 de São Francisco e por aí vai. É um Campos que basicamente atende a um município. Então, eu consigo fazer isso e descobrir de onde vêm todos os inscritos para todos os campings. Se eu desmarcar o Campos e fizer o contrário, quero saber agora o seguinte, olha, município de Ridas Ostras, na coluna, teve 699 inscritos para os 12 campings. Se eu clicar nele, ele me mostra na linha que está em cima para onde foram os 699. Então, por exemplo, 647 dos 699 foram para o nosso Campos Macaé. Portanto, esse município está na abrangência do Campos Macaé. Se a gente consegue, esse projeto está pronto. Qualquer planilha de qualquer instituto com as mesmas colunas que a gente tem, esse projeto está feito para qualquer instituto analisar de onde vêm os inscritos dele, como é que ele consegue trabalhar. E a segunda aba dele, que ele vai abrir aqui, a gente trabalha da seguinte maneira. A quem o Campos atende? Aquela ideia da gente gerar um pouco o sombreamento, né? Então, eu vou escolher um Campos aqui, eu vou escolher, está um pouquinho lento, o Campos Kissamã. E vou mostrar o seguinte, olha, eu estou com uma regra que é o seguinte, de 0,5%. se eu tiver 100 inscritos do Rio de Janeiro, eu não posso dizer que o Rio de Janeiro está na abrangência de Kissamã, porque o Rio de Janeiro tem milhões de estudantes. Se eu estiver no município que tem 400 estudantes, 100 estudantes é o quarto da população de estudantes. Portanto, o Campos está na abrangência. Então, a gente pode mexer nesse percentual que está aqui, do que a gente considera o limite, e analisar quais são os municípios que estão impactando naquele Campos. por exemplo, Kissamã é um município que atende, é um Campos que atende a três municípios. E a gente consegue ver o seguinte, 90% dos inscritos vêm de Kissamã, Carapébues e Conceição de Macabu. Portanto, o projeto desse Campos é destinado a esses três municípios. Eu consigo fazer, também separando por ano, município por município ou agrupando esses municípios, e considerando o que eu levo em conta como estudantes externos, quer dizer, no meu denominador disso. Eu vou interromper para passar um outro que veio disso, por conta do nosso tempo. E aí, quem quiser brincar, isso é um link do tablou público, é só digitar o endereço que está aí, que qualquer um consegue acessar e mexer com isso. A partir desse, a gente fez uma análise de cluster, que já é uma ideia um pouco diferente. Acho que está aparecendo para vocês aí. Qual é a ideia agora? Tentar pegar o território do IF, esse é o território do IF, que daqui para cá é IFRJ, e dizer o seguinte, não mais ver quem está na abrangência, mas ver como é que a gente consegue criar um cluster em torno de um campus. Qual é a ideia do cluster? Não pode ter município nenhum sozinho. Se eu chegar num lugar que tem milhares de estudantes e ninguém se inscreveu para um campus, esse lugar virou um ponto cego que a gente não consegue alcançar. Então, a ideia aqui, por exemplo, é dizer, olha, o município X está na abrangência do campus tal. Se eu não tenho como botar um campus lá, eu posso negociar com o prefeito do transporte público, eu posso botar um polo para a gente poder ter EAD, eu posso fazer algum tipo de convênio para colocar uma unidade avançada e, fazendo isso, a gente descobriu o seguinte, esses três municípios aqui, na região de Cordeiro, são nossos pontos que a gente não consegue atender. Os jovens desse município, os trabalhadores, não conseguem ir para campus nenhum. É a nossa única proposta de crescimento é colocar um campus nessa região, porque os outros a gente conseguiu meio que agrupar. A ideia do cluster é essa, ele leva em consideração, inclusive, se há oferta externa. Então, é equilibrar o jogo. Se eu tenho um campus que está em uma região que tem 2 milhões de pessoas e eu tenho um campus de 70 professores, e eu tenho um campus que na região dele tem 200 mil habitantes e eu tenho 70 professores, eu estou agravando uma desigualdade. Então, estou em looping aqui. A ideia do cluster aqui é agrupar as regiões e perceber, olha, campus Macaé, esses três municípios são seus, porque no nosso cluster eles estão mais afeitos a você. Faça suas políticas de aproximação com eles. Mais uma vez, isso é um projeto do Tablou que já está pronto, com que se alguém tiver a mesma linha de inscritos, a gente consegue adaptar. E, por último, mesmo para finalizar, é um outro link do Tablou. Boa parte desse botão aqui vocês estão vendo com o Francesco, que é nosso diretor da Proem, e a Érica, que é do Instituto Federal do Ceará. Fizemos 2017 para discutir seleção de currículos para a gente fazer a produção nacional. É basicamente, eu peço desculpas, o Tablou, o ATB tem esse temperamento, ele não está carregando, mas ele faz uma comparação da RAIS qualificada, estão aí os 40 milhões de brasileiros com seus CPFs, versus os cursos técnicos. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Isso. Só um minuto. Ele não está carregando. Deixa eu tentar de novo, só um segundo. Eu acho que ele deu uma travadinha, mas, enfim. Está carregando. Está carregando? Enfim, de qualquer forma, depois vocês podem... O que a gente tem aí, na verdade, é o seguinte, ele está nacional. Eu posso separar o Estado do Espírito Santo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Ceará. Eu posso separar por eixo, eu posso separar por micro-região. A gente pode perceber o seguinte, o que nós fizemos foi as profissões da CBO associadas a um curso técnico, quer dizer, profissões de nível médio, ligadas à eletroteca. Quais são? São essas seis. E verificar, dentro da RAIS, como foi a contratação, a demissão, para ver qual é o saldo em cada lugar. Então, a gente consegue trabalhar Brasil e a gente consegue trabalhar no grão municipal, com todas as pessoas que constam da RAIS. Peço desculpas esse, mas, como vocês vão ter uma oficina e os links estão colocados aí, eu trouxe isso, pessoal, para finalizar, só assim, eu acho que é um tema difícil discutir pelo planejamento e organização, mas tem caminhos de trabalho com dados, eu aposto muito nisso, que a gente pode construir para, por exemplo, verificar, eu acho que é uma ideia que cabe, sombreamento e sobreposição e compartilhamento entre nossos institutos, nas regiões de fronteira, entre nossos campos, quem está na abrangência de quem, quem não está sendo atendido, quais são os eixos que estão gerando mais emprego, então, na área de quais são as profissões de nível médio ligadas ao turismo, na região X. Ele vai te mostrar, para a gente poder ter uma análise, tem ferramentas que não vão dizer qual é o curso, mas que enriquece o nosso debate e já dizendo que seria muito bacana se a gente pudesse trabalhar essa parte de dados em parceria dos institutos, esses projetos que a gente tem e estão sendo desenvolvidos, o tabulo é uma máscara e nessa máscara você carrega um arquivo CSV. se os dados se os dados forem do Espírito Santo com seus municípios e as colunas, automaticamente aquele gráfico está pronto para vocês, por exemplo, da abrangência dos campos e todas as clusters que o Estado tem, inclusive a visualização. Então, é uma forma também da gente poder, nós estamos ensaiando isso com as sugestões e as construções que vocês estão fazendo para discutir criação de curso, para a gente poder, inclusive, melhorar e aprofundar as nossas análises, o que mais a gente pode colocar, o que mais a gente pode desenvolver, mas a gente está à disposição para fazer um trabalho conjunto, já que esse é um tema difícil e que a gente aqui também não conseguiu superar. Peço desculpas por passar um pouco do tempo e estou à disposição de vocês. Obrigado, professor. Só peço para deixar outro microfone seu, para não dar a microfonia. Beleza. Professor, mais uma vez aí, né? Eu acho que não é o nosso nome. Acho que é o... Tem um aí ainda, professor. Acho que está... Então, agradecemos, professor, a sua grande importância dos pontos colocados na sua fala para pensarmos o futuro do IFE. E agora, professor, nós passamos aqui para as perguntas. Nós temos 15 minutos para perguntas. Pedimos às pessoas que têm perguntas colocar aqui a pergunta por escrito em cima do bate-papo, eu tenho o item perguntas, ok? E aí, vou fazer a leitura das perguntas e pedir perguntas breves. Tá bom, pessoal? Professor, a primeira pergunta é do Hudson. O número de candidatos inscritos no Enem caíram abruptamente nos últimos anos, né? De 8,6 milhões em 16 para 3,1 milhões em 21. isso reflete no número de participantes do SISU e é reflexo se dá na dificuldade em fechar as turmas dos cursos de graduação? Como explicamos esse fenômeno em sua opinião? Pergunta do diretor-geral do campus vitória, professor Hudson Luiz Cogo. Hudson, eu acho que isso aconteceu, eu acho que tem vários elementos aí, né? Eu acho que é uma questão de sociedade, de valorização da educação nos últimos anos, que na minha opinião teve algum impacto, né? Acho que tem impacto econômico no período de recessão que a gente passou de dificuldade de emprego e aí não tem dúvidas, né? Imagina aquele sujeito que está lutando para sobreviver naquela escala de mais, valor de prioridade, né? O maior desenvolvimento é o meu último ponto, eu estou a sustentar a minha família, quer dizer, eu vou pensar em me voltar para a escola depois que eu conseguir superar, então vem crise, o papel da educação, a pandemia teve um impacto muito grande nisso e eu não tenho dúvidas, eu sou da opinião que a gente passou por um vale e estão voltando a crescer a inscrição, mas também concordo com a seguinte situação, eu acho que o Sisu, ele está muito voltado para a região metropolitana, a gente precisa discutir, já há uma proposta do Sisu não ter mais dois por ano, né? Seria um ano só já para primeiro e segundo semestre, tem proposta de mudança do Enem que a gente precisa considerar, essa redução realmente aconteceu porque menos gente tem essa expectativa, acho que começa a se recompor agora com esse sinal próprio de crescimento econômico e valorização da educação, mas acho também o seguinte, se a gente olhar hoje no Brasil, é, egressos do ensino médio versus vagas em universidades privadas dá quase um para um, a disputa está concentrada nas públicas e aí tem um elemento que é estrutural nessa discussão, como é que o jovem que não pôde pagar a educação básica e esse aí é 88% quase do Brasil, terá que pagar um ensino superior que é mais de 80% das vagas do país, então, eu acho que a gente precisa de mudança no Enem, eu acho que a gente precisa de mudança no SISU, isso está sendo anunciado, vários institutos, não é específico, estão tendo muito problema em preencher vaga, a gente aqui também, que está no interior, acho que é um fenômeno temporal, pós-pandemia, pós-crise, nesse número de inscritos, mas acho que a gente precisa correr com as duas coisas por fora, eu acho que o momento da gente se mobilizar, na semana passada teve até um levantamento feito pelo Forgrade para a gente colocar nossa posição de que instrumento a gente usa, mas eu acho que aos inscritos voltaremos à normalidade, mas a normalidade não estava plena, eu acho que a gente que está no interior em especial, ou que tem capilaridade para o interior, precisa discutir novas formas de acesso a partir desses processos, ainda que eu acho que o Enem voltará a números mais parecidos com o que vinha antes. Ok, professor, a próxima pergunta é da Débora Barcelos, o IFF tem alguma metodologia ou orientação normativa para abrir cursos? A gente tem um fluxo, na verdade, não para planejar, a gente não tem isso, a gente tem um fluxo para a criação do PPC, quer dizer, tem que ter um estudo de demanda e por aí vai, mas ainda é, a gente sabe muito bem que a gente pode fazer isso de várias maneiras, apontar demanda, apontar vaga, quer dizer, eu aponto que é a vaga para a área de mecânica, eu crio um curso de mecânica, eu podia mostrar que existe mais vaga para a enfermagem, eu não abri o de enfermagem, eu estou mostrando porque o meu cabe, não porque o meu cabe mais do que o outro, que é a ideia do planejamento, porque não uma coisa ou outra, o que a gente conseguiu agora fazer e foi um passo que eu acho que a gente vai ter que aprofundar é fazer um plano de oferta de cursos e vagas coletivo, então, por exemplo, o nosso PDI ficou pronto agora, há um mês atrás e foi dito, foram colocadas algumas regras, quais são as regras? O técnico é 50%, metade dos 50% é integrado, tem que ter eixo em todo o campo, é obrigatório, a partir do próximo ciclo do PDI, tem que ter pelo menos uma função de trabalhadores, é simbólico, e a partir disso, cada campo fez o seu e a gente juntava e dizia, olha gente, não sei todo mundo ter, tem que ter o 10% de eixo que está na lei, tem que ter o 20% de formação de professores, então, não quer dizer que cada campo tem que ter o 10% de eixo, quer dizer o seguinte, juntando todo mundo tem que dar 10, se não deu 10, devolvemos para todo mundo e revisemos de volta, até a gente se ajustar. Com várias idas e vindas, a gente criou um plano mais razoável, que não é uma prisão, que pode ter mudança, mas que não vai ter mais um cavalo de pau, quer dizer, ali está definido até que ponto a gente vai para pós, vai para o técnico, agora cabe outra leitura também, a própria Nilo Peçanha, quando a gente coloca percentual de curso técnico, que vários institutos não cabem mais, quem está abrindo o curso de formação de trabalhadores está perdendo 50% de técnico, então tem a discussão que é nacional, voltando para a rede, para mim, 50% de técnico é entre oferta regular, quer dizer, técnico, graduação e pós-graduação, na oferta, não na matrícula, metade é técnico, para não perder nossa identidade, não dá para a gente abrir várias turmas de cursos pequenos, contar as matrículas e deixar de cumprir a atribuição legal, que nem é assim, porque a legal não fala se entra aí trabalhadores ou não e nem fala em matrícula, fala em vagas, então, resumindo, nós precisamos refinar a Nilo Peçanha para tratar disso, eu acho que a gente precisa de um bom plano de oferta de cursos e vagas, que vai trazer para a gente uma ideia de planejamento, mas a gente ainda não tem uma metodologia para planejar, a gente tem uma metodologia que foi usada para criar o projeto de que cursos vão ser abertos nos próximos quatro anos e uma para a criação do PPC, que envolve estudo de demanda, mas que não é uma coisa assim do tipo, justifica que aquele é o mais necessário, justifica que aquele cabe, sabe, a gente não chegou nesse ponto de conseguir comparar para poder planejar e escolher com antecedência. Beleza, professor, próxima do Hernandes de Oliveira Pereira, como é a experiência de abertura de novos cursos de pós-graduação estricto senso do IFF? Que critérios são utilizados? Qual a importância do caráter multidisciplinar da comissão de implantação? É, vamos lá, eu acho que a gente também está criando isso, eu acho que a gente, eu acho que inclusive nosso instituto já tem até um doutorado, mas eu vou dizer, eu acho que o IFES está bem à frente da gente em termos de pós-graduação, inclusive volume, eu vou pegar a leitura e me perdoem se ela foi equivocada, mas eu acho que o nascedor dos nossos projetos de curso sempre foram os cursos técnicos, e de algum tempo para cá o nascedor passaram-se as graduações. O que eu quero dizer com isso? Nós não criamos curso de EJA, a gente cria um integrado, o curso de EJA é quando tem sobra de professor do integrado, portanto, todo o curso de EJA ele é na mesma área de onde tem um integrado. A gente não vai abrir um curso só para ser EJA, vou voltar um pouco para o meu instituto, a gente abre uma graduação, a graduação cria um núcleo de pesquisa, os professores do núcleo de pesquisa criam um curso de pós-graduação próximo à área do que a gente tinha as graduações. Eu acho que a gente ainda não conseguiu, e volta a dizer, estou falando do meu instituto, eu acho que eles são bastante transdisciplinares, ou interdisciplinares, porque a gente tem buscado fazer isso, nesse ponto, acho que a gente avançou muito. e o próprio EPT é um grande exemplo. Mas a gente ainda não conseguiu planejar pós de maneira independente, eu acho que as nossas pós ainda são muito a consequência de nossas graduações, assim como nossos subsequentes são consequências dos nossos técnicos. Eu acho que nós ainda temos no nosso instituto e talvez na rede em outros lugares, duas fontes geradoras. A gente abre um técnico em enfermagem, e aí pode abrir um subsequente na área de saúde, pode abrir depois um curso de EJA na mesma área. Eu não vou abrir em área diferente. Isso está acontecendo de certa forma com a graduação e pós, ainda como uma sequência. A gente ainda não conseguiu se planejar, e aí vem um pouco a interdisciplinar no jeito de reduzir esse impacto, trabalhar com muita gente e não ficar preso a uma área de graduação. Mas eu acho que a pós ainda não é um nascedouro para a gente. Isso vem um pouco da ideia da gente trabalhar realmente do FIC ao doutorado com todo esse papel e a porta de entrada pode ser qualquer uma. Ele pode entrar na ideia de que ele precisa uma pós em determinada área e, consequentemente, ele se adapta aos cursos de graduação, aos grupos de pesquisa e outras questões. Mas eu acho que a gente ainda não conseguiu aqui chegar nesse estágio. Ok, professor, obrigado. A próxima é da Mariana Bencucci. Por favor, professor, fale um pouco sobre o processo de verticalização idealizado para a rede. Preocupa-me um pouco a verticalização que, abre aspas, fagocita técnicos e FICs para a abertura de graduações e pós. Obrigado. Está fechado, professor, o que eu faço? Repete só o finalzinho da pergunta, por favor. É a verticalização que fagocita, abre e fecha parênteses, técnicos e FICs para a abertura de graduações e pós. Que é um pouquinho do que você já comentou agora há pouco. Eu acho que a gente vai estar no mesmo desenho. se a gente faz, e tem um nome bonito para isso, do FIC ou doutorado, a verticalização é um processo intrínseco, não é uma coisa nova, externa. É como a gente se relaciona. Eu tenho duas enfocas que a gente pode dar para isso. O primeiro é o conhecimento, a realidade objetiva, ela não é separada por nível. Eu acho que até eu comentei disso uma vez que eu estive ali. E vou para a área agrícola. se alguém quer técnica de plantio, é um curso de 200 horas. Se alguém quer a melhor semente, é um projeto de pesquisa. Para ele, isso é realidade. A gente não pergunta você quer o quê? Ensino, pesquisa ou extensão? E nem está separado por nível. Você pode dar um técnico na área de agroecologia que aumenta a complexidade dele do que ele foi colocado aí dentro. Eu acho que essa ideia, eu volto a falar do monolito, ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente pode botar a verticalização no mesmo monolito. A ideia é que se a gente faz o todo, nossos profissionais estão ligados a esse todo. E a forma, a fonte de surgimento, ela pode ser qualquer uma. Não dá para a gente imaginar o seguinte, eu crio um curso técnico, que seja, e para abrir um curso superior, eu começo a deslocar esse professor para outro nível como se aquilo fosse uma promoção. Alguns vão trabalhar no nível mais elevado. Isso é um trabalho difícil, eu estou aqui banalizando, isso é um processo muito complexo. Se fosse fácil, a gente já teria feito de maneira correta. Mas eu acho, Mariana, e já te mando um abraço, você ajudou tanta gente que está no MEC na época dos cursos de EAD. O projeto institucional que eu falo, coletivo, ele passa um pouco por isso. A gente tirar um pouco a prioridade dessas fontes e tratar como um todo. A verticalização é uma trilha de carreira para esses jovens. Inclusive, a gente falou muito hoje em dia que tem instituições que estão verticalizando para baixo. É a mesma direção e sentido contrário. Tem várias instituições de ensino superior que querem passar oferta técnica para fazer isso. E aí não é mais a trajetória do indivíduo, porque ninguém faz a graduação para fazer um técnico. É a instituição que está se verticalizando para baixo. O indivíduo sempre faz um técnico, começa a trabalhar, se sustenta eventualmente, para depois migrar para um superior. A gente discute como aproveitar isso. Então, são três enfoques diferentes. Como é que a instituição trata conceber curso a partir de possibilidades de nascer em lugares diferentes? Esse é um ponto. segundo, como é que a instituição prioriza os níveis graduação, pós e técnico? Se há uma hierarquia entre eles, se todos eles podem ser mais importantes um ou outro, dependendo do lugar do momento que ele está e do campo que ele está colocado. Em alguns lugares, a prioridade pode ser após em algum momento. Portanto, nasce nele. E o terceiro é a construção curricular mesmo. Como é que a gente constrói uma linha de aproveitamento onde quem faz uma linha de fazer um técnico superior na mesma área consegue ter um caminho mais econômico do que a sobreposição início do zero todas as vezes que ele for entrar num novo nível ou num novo curso? Ok, professor. Obrigado. Mais uma pergunta da auditora do IFES interna, Débora Barcelos. Ainda persiste na rede a falta de padronização dos conceitos de situação de alunos entre o SISTEC e os sistemas de registro acadêmico? Se ainda persistem, quais são os trabalhos realizados pela rede para minimizar o impacto na qualidade dos dados inseridos na Nilo Peçanha? Muito bom, né? Assim, primeiro, o acadêmico ele é um dado real, né? Embora ele seja local. O aluno que está matriculado é o aluno que tem nota, que tem professor, que tem frequência e a gente consegue filtrar. O SISTEC nasceu, na verdade, não para ser um sistema acadêmico. O SISTEC nasceu para ser um sistema regulatório. Isso está na legislação, inclusive, né? O SISTEC vem como sistema de regulação. Você vai criar o ciclo ali dentro, você vai poder diplomar ou certificar quem está colocado ali dentro. Em algum momento, o SISTEC passa a ser usado como estrutura de dados, né? E aí vem as questões. Existe subnotificação no SISTEC, sem dúvida. Isso foi sanado e muito pela Nilo Peçanha, né? A Nilo Peçanha basicamente é o SISTEC corrigido. A gente tira o SISTEC, analisa, olha, esse aluno está há 10 anos no mesmo curso e marca. Esse aluno está estudando até hoje mesmo? Ah, não, eu me enganei, eu preciso tirar, ele é evadido. E a gente conserta. Qual é a questão? Eu estava na origem no grupo que montou a Nilo Peçanha. Você conserta o que foi extraído do SISTEC para usar na Nilo Peçanha, mas o SISTEC continua sujo. Na época, eu sugeri ao MEC que pegasse a base saneada para a Nilo Peçanha e jogasse de volta para dentro do SISTEC. Mas eles resistem com o seguinte argumento que é válido que é. O MEC não mexe no SISTEC, só as instituições. Se eu fizer isso, eu estou interferindo no processo. Aí gerou um outro problema. Se eu não limpei o SISTEC, no ano que vem, o aluno vem de novo. Aí se criou um modo da Nilo Peçanha que ele tira a reincidência. O que foi saneado no ano não precisa mais ser saneado no ano seguinte. Se criou um fluxo ali dentro que melhorou a Nilo Peçanha, eu quero dizer o seguinte. A Nilo Peçanha, no que ela se dispõe a fazer, e ela tem critérios concluindo, está uma carência de até um ano depois. Matriculado é quem passou pelo menos um dia de ensino naquele ano. No que ela se dispõe a fazer, ela é um dado correto. Eu acho que a gente não vai conseguir sincronizar o SISTEC com a Nilo Peçanha, nem o acadêmico com o SISTEC. Eu acho que a gente tem que passar a analisar os nossos dados reais a partir da lógica da Nilo Peçanha, porque é o que é padronizável nacionalmente e da estabilidade. Se a gente tirar subnotificação e um equívoco ou outro que o Instituto comete, a Nilo Peçanha é uma boa base de dados, fiel e legítima. Não é igual ao acadêmico, mas o acadêmico não será universalizado. Se ela for fidedigna, passamos a usá-la como categoria de análise e a tratar a parte dela. Então, o que é matrícula para ela, o que é percentual de atendimento legal para ela. eu acho que a gente cria um fator de comparação. A variável do sistema acadêmico é muito boa, mas ela é impraticável porque a gente não vai conseguir nivelar. Então, eu acho que a Nilo Peçanha limpa, Sistec limpo, é um bom parâmetro de comparação. E se o esforço da rede for para limpar esses dados, a gente passa a construir os indicadores a partir dela e não com ela tentando atender. Porque não vai ser igual ao acadêmico, mas é comparável, é auditável, é fidedigno e fornece um cenário nacional. Eu acho que é possível para a gente conseguir imaginar. Beleza, professor. Eu tenho aqui, não chega a ser uma pergunta, é um comentário, então eu vou ler para você também tecer seu comentário. É do Edilson Luiz do Nascimento. Uma percepção que temos hoje é o de alunos fazerem ensino integrado, técnico integrado, abre aspas, porque é um ensino público e de qualidade, fecha aspas, com o objetivo de se fortalecer para o Enem e não para ter um curso técnico. Essa é uma realidade, a gente colocou, inclusive, naquela pesquisa no nosso, em Exame de Egresso, tinha a mente um estudante, o que ele pretendia fazer para o aluno integrado, ir para o trabalho, ir para o curso superior na mesma área ou não. Eu acho que aquele que quer trabalhar na área para depois entrar no superior, está no processo de verticalização dele. Aí é um ponto que a gente discute sempre a diferença de trajetória para itinerário. Itinerário é o que a instituição constrói por dentro, trajetória que o indivíduo escolhe fazer, ele tem a trajetória dele. Quando ele vai, por exemplo, fazer um curso na área de indústria para fazer medicina, em tese nós temos um problema, vai gastar uma energia gigantesca para formar um aluno que depois não vai usar aqui, ou não vai usar na nossa lógica. Na lógica dele, essa era a única alternativa que ele tinha de passar na Faculdade de Medicina Federal. Então, esse é um problema difícil da gente tocar. E vou dizer também, de novo aqui, estamos num momento de muita liberdade. a solução para isso definitiva passa pela nossa intervenção na educação básica. A solução para isso definitiva passa por discutir o ensino médio e o Enem novo. Vamos dizer o seguinte, gente, com uma boa BNCC factível, que não diferencia o público do privado, as condições de um jovem da escola estadual passar no Enem vão crescer muito. Isso talvez reduza a pressão para eles entrar na nossa escola. Vocês concordam comigo? Hoje em dia, a gente compete com os cursinhos, que nós temos um Enem com uma matriz tão complexa, com tantos elementos de matemática, de biologia e de química, que não fazem parte dos requisitos para a vida cotidiana de indivíduo nenhum. E volta a dizer, olha, todo mundo precisa de matemática para discutir reajuste de salário, para entender taxa de juros, para fazer planejamento familiar, para usar no trabalho. Quem trabalha com número complexo ou com matriz é quem é de exatas. Todo mundo precisa de biologia, genética, programa de saúde para a vida cotidiana. Biologia celular é para quem é da área específica. No dia que a gente tiver uma BNCC, um ensino médio, do que é necessário para todo mundo e do que é possível fazer em toda escola, e a matriz do Enem cobrar isso, porque se ela não é cobrando o aprofundamento da química, da biologia, quem passa é quem está no cursinho ou então quem vem para a rede federal para competir com ele, quando a gente tiver uma boa BNCC factível e um Enem que cobre só BNCC, as pessoas conseguirão entrar nos seus cursos a partir de escolas estaduais que vão conseguir se aproximar. E a gente pode ajudar nisso, até na função de professores. Essa é a única solução no longo prazo que eu imagino. A outra é a gente mesclar nos seus cursos, mas assim, botar o curso em quatro anos, penalizar o aluno para saber que para passar por aqui ele perde um ano. Talvez funcione, mas eu acho que a medida dura demais, na minha opinião, sabe? Porque para esse jovem em uma cidade pequena, onde as escolas não são boas, e embora ele queira fazer o Enem para ser médico ou advogado, e esse é o significado de êxito dele, a nossa escola serve, sabe? E para a vida dele é o que faz toda a diferença, embora ele não vá trabalhar como técnico. Eu tenho mais dificuldade de interferir nisso. Eu acho que a nossa ação, e aí é um ponto de quem trabalha com educação, enquanto o país não estiver melhorado ou progredido, e nós não somos a rede de qualidade deslocada do mundo, a gente não é o elísio do caos da educação pública brasileira, a gente é parte dele e tem que interagir com ele, formar professores, dar apoio às escolas, discutir ensino médio integrado, discutir ensino médio, discutir BNCC, criar uma BNCC que toda escola consegue cumprir, criar um Enem baseado nisso, eu acho que essa é a nossa tarefa, talvez a gente melhore o cenário para todo mundo e tire essa pressão que acontece. Ainda tem outro elemento, que é uma causa da nossa evasão. O jovem, muitas vezes, nós estamos com um calendário defasado, ele passa numa prova de ensino superior, ele faz o supletivo ou faz o enseja e é aluno evadido, depois de dois, três anos de curso. Então, eu acho que a solução para esse comentário, professor, ela vem da educação nacional, ela não virar só do nosso espaço interno, não, a gente precisa discutir para ter o ensino médio mais equitado no Brasil, ele é profundamente segregador. E aí eu fecho com a nossa fala, a tecnologia que a gente vem discutindo é um elemento de redução de desigualdade. Se aquele que pode conhecer museus tem uma cultura diferente de quem não pode viajar, a tecnologia pode servir para compensar isso. Se quem tem dinheiro para viajar para o exterior e ter contato com outras culturas e quem não tem, não tem, a internet pode usar para isso. Se a gente usar a tecnologia para reduzir, para nivelar, nós estamos a favor. Nós temos que fazer a mesma coisa com nossos processos de avaliação e de currículo, inclusive nas diretrizes nacionais. Um Enem que seja para reduzir a diferença da escola pública para a privada. Um ABNCC que seja factível para todo mundo porque é o que é básico, com uma redução de desigualdade. Eu acho que volta àquele lado, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que não vamos ter que trabalhar isso no contexto da educação nacional, não separado dentro da nossa rede. Eu acho que a gente não conseguiria superar ou pressionar para que esse tipo de coisa não aconteça. Vamos para a última questão. É um comentário também da pessoa que ela atou e com ela encerramos. É do Vague Teixeira da Costa. Boa tarde. Pela PNP, mostra diminuição de matriculados de R$ 39,001,17,00 para R$ 19,00,00 em 2022, os técnicos, com comitantes subsequentes. E observa que no IFES a baixa procura, principalmente agora, nesses dois últimos anos, não fecharam nova vaga. Eu tenho analisado muito a PNP. A PNP, e aí vou fazer, não lê em detalhes específicos do Instituto, mas assim, a PNP, como ela é muito sensível, ela pega a realidade. E ela pegou a pandemia. Ela pegou a pandemia. Então, por exemplo, nós temos institutos que durante a pandemia não desligaram nenhum aluno, nem quem não fez matrícula. O que isso gerou? A evasão, quando é de matriculados dele, em 2021, e até em 2022, que ele estava pagando o cartão de crédito da pandemia, foi menor. Quando chegou em 2023, que normalizou, ele limpou tudo de uma vez. Ou seja, caiu de 2022 para 2023, ou de 2021 para 2022, porque ele não caiu em 2020. Então, eu acho que tem um impacto, volto a dizer, social da procura pelos cursos, mas tem um impacto pandemia que eu ainda não consigo filtrar ali dentro. Eu estou começando a comparar 2023 com 2019 para ver antes da pandemia e estou esquecendo 2021 e 2022. Eu acho que quando a gente conseguir estabilizar, e aí vai ser a nossa próxima, Anilo Peçanha, eu acho que a gente vai ter um retrato um pouco mais razoável. Quer dizer, como era antes da pandemia, como é depois de estabilizar. Esses anos tiveram muito impacto. calendário defasor, aluno não foi desligado, porque a gente não vai desligar algum aluno porque não tem acesso à internet e não pode fazer atividade não presencial. Então, eu tenho alguma... Estou entendendo a leitura que ele fez, ela é objetiva, é o dado real, não tenha dúvida disso. E eu quero dizer o seguinte, o dado real da Anilo Peçanha ainda está muito contaminado por efeito de excepcionalidade. E eu acho que a análise nossa histórica é da política não excepcional. é do que a gente vinha trabalhando 17, 18, 19, 23, 24, 25, com esse lápis no meio, mas assim, voltamos aos números, voltamos às procuras, saneou o problema de eu ter que... Muita gente ficou sem emprego, sustentar a família, ter que produzir alguma coisa, não vou mais estudar porque eu tenho agora que me virar para tentar contribuir na minha casa, todo mundo trancado e toda a crise que foi gerada a partir disso. Então, eu não acho que exista, para finalizar, uma redução de procura do ensino técnico brasileiro, ao contrário, eu acho que a gente tem um indicador que tem um aumento da procura. Eu acho que pode ter questões pontuais, seja de locais, seja de cursos ou eixos, e tem uma questão que é no comparativo de 23 com 22 com 21, que é um impacto de pandemia muito grande retratado ali, porque o instrumento é muito sensível. Professor Carlos Arthur, mais uma vez ali, reforçamos a sua fala de suma relevância para pensarmos no futuro aqui do IFES, nossos cursos, o planejamento, parabenizamos ali, a bela explanação. Quem gostaria de estar nesse momento aqui desejando um abraço e agradecendo é a Proreitora de Ensino, Adriana, nosso Proreitor de Pesquisa e Pós-graduação, André Romero, mas eles estão na missão da internacionalização do IFES na Colômbia, estão em viagem essa semana, quando o evento for marcado, surge esse evento, mas eles estão aqui deixando o agradecimento pela sua fala, e numa próxima oportunidade estaremos juntos. Tá bom, professor? Então, mais uma vez, muito obrigado, você é sempre muito bem-vindo no IFES e com certeza estará aqui outras vezes mais. Eu que agradeço, deixo meu abraço para todos vocês, é um lugar que eu realmente me sinto em casa e tenho muito a aprender. O nosso instituto é um instituto pequeno, tenho muito a aprender com vocês, e Adriana, André, a todos vocês, aos amigos. acho que nós já somos da rede, não é, Daniele? Nós já interpretamos essa grande rede de discussão e trabalhamos juntos, todos nós. Então, meu agradecimento pelo convite, fico sempre muito honrado de poder estar com vocês, especialmente do que a gente recebe de volta como contribuição pela grande instituição que vocês representam. Obrigado, professor. E aí, encerramos o primeiro momento da nossa tarde com a bela fala do professor Carlos Arthur Areias e vamos para o segundo momento. Teremos agora um trabalho coletivo a diretora de pós-graduação, Daniele, diretor de ensino técnico, Sandra, Sandra e eu, vamos aqui trabalhar um pouquinho essa oficina. A Dani e a Sandra vão agora explicar a nossa metodologia de trabalho. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, depois de tantas reflexões importantes que o professor Carlos Arthur nos trouxe ali, agora vamos colocar a mão na massa, como diz, né? Vamos fazer aqui as nossas ponderações sobre as nossas ofertas. Então, nós criamos uma metodologia em conjunto para pensarmos um pouco e a metodologia consiste em um trabalho de grupo, a gente vai dividir aqui, depois a Pietra vai colocar os links das salas, nós dividiremos em três eixos, técnico, graduação e pós-graduação, tá? Vocês, de acordo com o eixo de interesse de vocês ali, vão se inscrevendo ali nos links que a Pietra vai criar, nós teremos dois grupos para cada eixo, estamos em 124, 120 pessoas, né? Então, a gente vai ter ali dois grupos para cada eixo, tá? Vocês vão entrar nesses links e cada grupo terá 15 minutos para dialogar sobre as questões que a gente vai apresentar e ao entrar na sala, cada grupo deve escolher um representante que vai, né, coordenar o diálogo nos 15 minutos e depois apresentar o que o grupo pensou e refletiu sobre as questões. Tá entendida essa metodologia? Então, são dois grupos, tá? Para cada eixo, dois para técnico, dois para graduação, dois para pós, vocês terão 15 minutos nas salas para vocês dialogarem sobre as questões, escolham um representante para coordenar o tempo aí para não ficar, né, a discussão perdida e esse representante ou um outro representante vai fazer a apresentação ao grupo maior no retorno, né, depois desses 15 minutos. Sobre o que nós iremos refletir, a Dani vai trazer para vocês agora. Boa tarde, pessoal. Sana, você pode continuar, querida. Eu só queria fazer uma consideração que era pedir aos colegas que não nos deixem aqui, né, agora que terminou, eu falo para o professor Carlos Arthur, a gente sabe que ele era a grande espera da tarde, mas nós pensamos nesse momento mais dinâmico e que a gente possa conversar um pouquinho sobre essas questões que ele nos agora motiva a pensar, às vezes até com outros focos, mas, enfim, a partir da nossa prática, de tudo que a gente vem construindo nas nossas elaborações de projetos pedagógicos de cursos, tanto da graduação, quanto do ensino técnico, quanto da pós. Então, é muito importante que os diretores de ensino, os diretores de pesquisa e pós que aqui estão, os colegas, servidores, técnicos administrativos, professores, coordenadores de curso que já tiveram experiência nessas construções dos PPCs, ou que têm intenção de colaborar, ou que vêm trabalhando nessas articulações, que permaneçam aqui para que seja também um debate, não é, pessoal, assim, bastante movimentado aí com as ideias, com as possibilidades de pensar. Então, a gente conta com a permanência dos colegas, com a entrada nesses grupos, para que essas questões possam ser discutidas e que a gente faça uma plenária depois aqui para encerrar os trabalhos dessa tarde, para a gente é bastante importante ouvi-los também. Sanna, você gostaria de falar as questões? Fica à vontade, afim, aqui, voltar um pouquinho no meu... Tudo bem, pode voltar, então, fica à vontade. Era só reforçar o confite. Pessoal, a constituição dos grupos vai ser da seguinte forma, nós teremos três grandes eixos, cursos técnicos, cursos de graduação, cursos de pós-graduação. Cada eixo desse terá dois links que a Pietra vai coordenar aqui e vai colocar para a gente e a gente vai clicar em um desses links e vai entrar nessa sala para fazer a discussão. Cada grupo vai ter 15 minutos e deve escolher alguém para mediar a discussão aí no grupo, para a gente cumprir os tempos e fazer a discussão de forma produtiva, profícua e trazer de volta aqui para o Geralzão onde a gente vai compartilhar. Está ok, Dora? Seguindo ali, a gente tem as questões que a gente traz. Quando a gente for para o grupo, o que a gente vai pensar? Lógico que tudo que o Carlos Arthur falou, que está aqui martelando na nossa cabeça todas as questões que ele traz, nós tentamos fazer o Jélio e Dani um fluxo aqui de um resumo. Como ele disse, ao pensar um novo curso, a estruturação de um curso, é necessário considerar diversos aspectos. Ele trouxe muitos. E aí nós trouxemos alguns abaixo para a gente pensar um pouquinho. Então, vocês podem trazer outros que vocês viram ali da fala dele, mas a gente gostaria que vocês pensassem, refletissem um pouquinho. quando a gente vai propor um novo curso, a gente vai revisar, reestruturar um curso que a gente já oferta. Inclusive, a gente pensa na reestruturação dos nossos cursos, a gente faz esse acompanhamento do curso, a gente avalia o PPC, a gente analisa o PDI, a gente faz conversa e acompanhamento de egresso, a gente estuda os arranjos produtivos locais, a questão da verticalização da oferta, a gente faz esses estudos, ele mostrou ali em alguns links para conhecer quem é o público daquele campus, daquele curso. Então, é refletir sobre isso, discutindo quais têm sido considerados e por quê e quais não têm sido considerados e por quê. A segunda questão é como inserir as questões atuais no mundo do trabalho, ele também trouxe muitas coisas, a gente marcou aqui algumas para a gente fazer o link, tecnologias, inovações sociais, sustentabilidade, a transformação digital na construção do PPC. Como que nós estamos inserindo essas questões nas revisões que a gente está fazendo, nas novas ofertas que nós estamos pensando. Então, a função do grupo é, dentro desses 15 minutos aproximadamente, fazer a conversa sobre essas questões. A Pietra tinha pedido, não é, Pietra? Acho que é importante o grupo ali printar a tela, fotografar isso aqui, porque a gente não sabe se na sala que vocês irão vocês vão conseguir ver essas questões para discussão, tá bom? Isso, eu queria até aproveitar e fechar um pouquinho como que vai ser. Olá, gente, eu sou Pietra, sou da comunicação, estou dando suporte aqui nesse momento do Reconexões. E o seguinte, eu vou estabelecer agora seis salas, duas salas para cada nível que vocês vão poder escolher. Então, vai aparecer automaticamente aí na tela para vocês. Ah, qual sala você deseja entrar? E aí, vocês vão ver que vão ter duas salas, então, para cada nível. A gente só pede para que nem todo mundo escolha só um ou só dois, justamente que a gente tenha o equilíbrio dessa sala. Outra coisa importante, para quem entrou sem ativar o microfone, mas agora vai ter a possibilidade de falar e conversar em grupo, é só vocês clicarem nesse botão que aparece abaixo da apresentação aqui, que tem um fone de ouvido. vocês clicam nele que depois vocês vão conseguir ativar o microfone de vocês, tá bom? Não precisa sair e voltar aqui para a sala. Beleza? Entendidos? Se vocês puderem dar ok aqui no chat, a gente agradece. E com 15 minutos, essas salas automaticamente vão terminar e vocês voltam para esse mesmo local, ok? Isso é importante. Em 15 minutos, automaticamente, a sala fecha e vocês são abduzidos para cá. Sim. Tchau. Vieta, você vai colocar os links aqui? É para ir automático, mas está indo. Calma aí. Ah, está. Não apareceu ainda. Então, pessoal, vamos aguardar, que vai... É o curso da tecnologia aqui na metodologia que nós estamos usando. Vai dar certo. Com bastante fé, os links vão aparecer. Aproveitem para bater uma foto aqui das questões. Enquanto isso, se organizar, para otimizar os 15 minutos. apareceu aí para vocês solucionarem. Sim. Apareceu, Pietra. Vamos ver se o pessoal está entrando ali. Tem técnico 1, 2, graduação 1, 2, pós 1 e 2, não é, Pietra? Isso. Eu entrei no técnico 1 também, eu consigo ver lá e cá. Tem que ter na graduação 2, só tem eu. Vamos ver. Ainda tem bastante gente para solucionar com o que acontece esse setor. E vou dizer para vocês que na sala dá para ver sim a pergunta que está aqui na tela, como última tela aparece na sala que eles entraram, tá? Perfeito. É. Eu estou lá de pedelhura do técnico 1. Como nós vamos chamar a sala? Pessoal, o tempo está rolando, então vamos para a sala. Tem algumas pessoas que não foram ainda, talvez você consegue redimensionar o tempo para 20 minutinhos para tirar esses 4, 5 que a gente demorou aqui de organizar só o Pietra. Não sei se é necessário. Eu também tenho poucas pessoas aqui, não, tem muitas pessoas que não foram para a sala. Vamos lá, redimensionei. Podem começar a discussão com quem estiver na sala, tá? Pietra, você consegue colocar o link de novo para eu poder entrar na sala da pós, só para eu ver se deu certo? Eu não consigo ver o link aqui, né? Tá. Consegue sim. Tá aparecendo para vocês salas de apoio do lado? Depois de notas compartilhadas? É só clicar ali e pedir para entrar na sala que vocês desejam. Dá até para ver qual a quantidade de... Ah, verdade. Tá aqui. Peraí. Aí dá para você entrar na que tem menos, gente, por exemplo. Que sucesso! Deu certo! Pessoal, se alguém clicou em fechar sem querer e voltou para essa sala, pode clicar para pedir para entrar em alguma da sala, tá? De acordo. Tchau! 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 E aí Antônio, o pessoal está cada um numa sala Específica discutindo Você conseguiu entrar não? Você vai ali Embaixo na sala de apoio Notas compartilhadas Embaixo sala de apoio Sala de apoio Você clicando ali isso que olha a sala Eu estou no app aqui É o Ui Não, eu já ouvi o Diego Ah, beleza Obrigado 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 estava uma discussão bacana e eu estava anotando lá no chat da sala, como é que eu faço para recuperar a Pietra? Fica só na memória agora. Ah, meu Deus. Puxa vida. Vamos lá, pessoal. Isso. Ah, sim. Peraí, deixa eu abrir a câmera. Esqueci de abrir a câmera. Adoro essa abdução que a RNP faz, porque ela deixa um gostinho de quero mais continuar a discussão e quem sabe a gente não forma grupos de estudo para continuar a vida, né? Pessoal, assim, a intenção hoje dessa formação era a gente resgatar, como no Conexões, né, Pietra e Erika, acho que está aqui, né? A gente se dividiu em alguns momentos para algumas discussões, né? Nem todo mundo acompanhou todas as discussões e no momento da avaliação, essa fala foi muito bem pautada e com necessidade de nos aprofundarmos um pouco mais. Então, a gente começa as reconexões com ela. Justamente para a gente pensar, acho que as nossas ofertas precisam, né, ser mais estudadas, mais pensadas. Então, o objetivo hoje era a gente reouvir. Lógico que o professor Carlos Arthur nunca repete uma fala, né? Ele é incrível ali, mas, assim, os movimentos que ele trouxe foram, né, os movimentos que ele trouxe aquele dia no Reconexões. E esse movimento rápido que a gente fez aqui de 15 minutos é para dizer assim, olha, e agora nos nossos campos, né, nesses movimentos que a gente fala assim, ah, vamos parar a revisão, porque a gente não sabe o que vai ser do ensino médio, mas será que a gente tem que parar ou a gente continua os grupos de estudos, né? Ah, a gente não tem as diretrizes, as descendes lá, né? Algumas questões também da graduação que estão para mudar, né, o Gébis. A gente fica esperando isso ou a gente continua fazendo esses estudos e pensando e sentando? Porque eu acho que teve, né, uma pontuação que é importante, isso é formação, né? A gente precisa, e esse diálogo entre nós é uma formação importante, né, pontuarmos isso. Então, agora a gente vai passar para os grupos, né? O grupo 1, que era do técnico, pode se manifestar? Sim, boa tarde. Boa tarde, Alain. Tudo bem? Boa tarde a todos. A discussão nossa lá foi, nós nos baseamos, né, em questões que já acontecem dentro dos campos, né? Dentro dos campos, em relação à oferta de cursos, né? Porque eu fui ler essas questões para a discussão e aí eu joguei lá, né, no grupo e aí a galera puxou o fio, né? Que esses aspectos que estão relacionados aí, eu acho que eles não estão completos, porque há um aspecto intrínseco e que não está sendo levado em consideração, que é a criação de curso com base no perfil dos professores, que é, acredito, na minha experiência de quase 20, mais de 20 anos no campus, é que todos os cursos que nós criamos até então são baseados na experiência dos professores. A gente quase nunca leva em consideração o que é o APL que necessita. Então, sim, isso tem acontecido e depois outros colegas endossaram, dizendo que a gente tem feito mais do mesmo. Eu não discordo disso, eu acho que isso tem acontecido. Nós temos criado cursos com base no perfil do professor e pior, né? Muitas vezes, como eu sou da computação, os nossos conhecimentos são muito rápidos, né? Assim digo, as tecnologias evoluem muito rápido e a gente precisaria ter uma capacitação frequente para poder atender as necessidades do mercado e as novas tecnologias. Então, o que eu penso, por exemplo, na criação de novos cursos, que a gente quase que sempre direciona a criação de um curso novo baseado na expertise de cada professor, de um grupo de professores. Então, isso é um fator limitante na questão de evoluir, né, no APL e atender a demanda local, principalmente na oferta de cursos da área técnica, né, que tem sido subsequente com o comitante, que tem sido tão penalizado aí e com a procura tão baixa. E aí se falou em criação de contratação, desculpa, de empresas, de auditoria para fazer esse tipo de pesquisa, porque as nossas pesquisas de demanda são baseadas em dados frágeis, né, que não sustentam, talvez, ou eles são dados direcionados para aquilo que nós queremos. Eu já participei de pesquisa de demanda também, tem acontecido muito isso. Então, assim, o nosso grupo chegou a essa conclusão, né, que o colega falou lá, sabe, não me recordo o nome dele, que os nossos cursos estão sendo criados para o público interno, não para o público externo. Então, isso eu acho uma falta muito grande, né, dos campos e das corredorias que têm criado cursos com base no público interno, esquecendo ou minimamente, né, esquecendo do que é o público externo. Então, nós pensamos que o material humano tem que ser considerado, tem que ser pautado aí no aspecto para poder balizar, né, a oferta de curso e passa por uma questão de capacitação que eu penso, isso é um pensamento meu, que tem acontecido lá na nossa comandaria e eu externo aqui, que a capacitação nossa tem sido com base nas pós-graduações lá do Instituto Senso, que penso que não é o foco para a oferta de curso técnico, né, que nós precisamos de outro tipo de capacitação, não é essa. Então, assim, é ter esbarrado nesses problemas, principalmente também na, na, no recurso financeiro, né, dotação financeira para poder bancar esses cursos dos professores. Basicamente, nós ficamos nessa discussão lá durante uns 15 minutos. É isso. Obrigado. Ok, Alain, muito obrigada, né, acho que é movimentar ali esse fluxo. Pessoal, só para a gente falar aqui do ladinho também, né, tem embaixo da, do sair, tem um cronometozinho também para vocês, né, irem acompanhando o tempo, não é um controle não, tá, é só para a gente ter essa dimensão e pontuar as coisas relevantes. Alain cumpriu belamente, vamos para o grupo dois? Quem estava no grupo dois? Para a graduação, né? Não, do técnico, o grupo dois do técnico. Ah, tá. Cadu, Piúma, acho que você estava nesse grupo dois, Cadu? Estava sim, Sana. Isso. Você puxa aí? Posso puxar. A gente começou a discussão, trabalhando algum, o pessoal foi jogando alguns exemplos, né, de motivadores de mudanças em PPCs, e acho que o que ficou meio que bastante claro para todo mundo é a necessidade da gente ter um, uma análise geral de como os cursos estão, então ter um acompanhamento constante dos cursos, para propor as mudanças que visem solucionar os problemas que a gente está identificando. Então, a gente teve um exemplo de um curso que, um curso que era concomitante, que estava com uma evasão muito grande, porque ele tinha um ano e meio de duração, e toda vez que virava o ano, os estudantes se evadiam, porque eles passavam no SISU, e aí eles não tinham mais motivação para permanecer no curso. Então, foi uma mudança voltada para mudar a duração do curso, foi para um ano, os alunos conseguiam finalizar para depois assumir as vagas que conseguiam na graduação. Então, acho que um ponto que ficou bem claro, especificamente sobre o primeiro item, a primeira pergunta, é identificar as limitações e os problemas que o público atendido tem para, seja para estimular na entrada ou para garantir a permanência. Então, essas, às vezes, pequenos ajustes, o pessoal foi lançando alguns exemplos, já são suficientes para trazer grandes mudanças, né? A questão que deu mais discussão foi com relação ao ponto 2, da inserção de questões atuais no mundo do trabalho, de trazer a novidade e a tecnologia para dentro dos nossos cursos. E dois pontos foram levantados, que eu consigo me recordar aqui, que o primeiro deles está muito ligado à necessidade de uma capacitação constante dos docentes. Então, a gente vê o curso, ele vai andando, a gente tem cursos que andam 5, 8, 12 anos, e os professores estão atuando nesse curso com o mesmo conhecimento que eles tinham lá há 12 anos atrás, da formação deles. Então, se não existe uma comunicação muito grande com o setor produtivo local, com as indústrias, com os produtores e estratégias de capacitar os nossos docentes para que eles acompanhem a mudança do mundo do trabalho, a gente acaba ficando incapacitado, impossibilitado de ofertar um curso que esteja atualizado de verdade, né? Então, a capacitação docente foi um ponto levantado, para que a gente tenha capacitações efetivas, né? Eventualmente a gente capacita, mas não consegue trazer isso para dentro dessa demanda do mundo do trabalho. E outra questão é com relação a entender as mudanças dos arranjos produtivos locais e responder a essas mudanças. Então, algumas estratégias que a gente discutiu, envolveu o grupo de reorganização, de proposta de novo curso, de reestruturação, com outros setores dos IFES, por exemplo, com a REC, com a setor produtivo, para entender quais são as demandas externas, mas talvez o ponto que o pessoal mais concordou é que a gente tem que ter estratégias de efetivamente estar nas indústrias, estar no setor produtivo mais próximo. Então, uma sugestão que foi dada foi talvez prever a construção de uma comissão que tenha representante dos cursos, tenha representante docente, representante institucional, que possa, de tempos em tempos, talvez anualmente, estar circulando no setor produtivo, conversando diretamente com esses setores, para obter as demandas efetivas. Teve até um exemplo, acho que foi o Wagner que comentou lá, sobre ter ido a uma indústria e a indústria ter falado, olha, a gente precisa que vocês ensinem os nossos alunos a usarem ferramentas. Que ferramentas está falando? É alguma coisa tecnológica? Não, alicate, chave de fenda. Então, é algo que a gente não pensaria, talvez, em pôr no curso, coisas bem básicas, mas que o setor produtivo estava demandando. Então, às vezes, são coisas simples e, às vezes, são as coisas de transformação e de inovação mesmo, que a gente está vendo aí o setor caminhar. Muito obrigada, Cadu, e ao grupo que debateu, ao primeiro grupo também. Importantes as colocações de vocês, eu acho que nos levam a refletir, né, para a questão dos cursos técnicos, e aí a gente vai fazer essa sequência, né, os grupos apresentam, a gente faz um fechamento rapidinho, né, dos principais pontos colocados, e eu acho que é isso, às vezes é uma mudança de turno, né, eu acho que as mudanças iniciais precisam começar, né, de forma leve, tranquila, e a gente precisa perder um pouco o medo e achar que isso é um enorme quebra-cabeça. É um grande quebra-cabeça, mas é possível de se começar, né, e eu acho que uma questão que o professor Carlos Arthur colocou lá é aquilo da gente definir o que é central, né, para nós e o que que está ali nos tangenciando, porque a gente também, eu acho que o Hudson fez em algum momento na sala, que eu estava fazendo uma fala, se eu cometei o equívoco aqui, você me diz, Hudson, que a gente tem uma estrutura física, né, pensada para aqueles eixos que o campus escolheu, né, a gente tem uma estrutura de recursos humanos para isso também, e a gente não pode jogar, né, outro dia o rapaz falou assim, mas a gente não pode jogar isso tudo no lixo, Sandy, vamos começar a contratar, gente, não se trata, né, de descartar o que nós temos, é pensar talvez estratégias diferentes, né, um concomitante que é ofertado há 10, 15 anos, né, há 12 anos, como que é isso? Houve uma comissão de um curso que foi fazer a revisão, e durante os estudos eles perceberam que era necessário mudar o nome do curso, de informática para informática, para internet, e isso trouxe, né, um levantamento ali no campus, você não está jogando a estrutura fora que você tem, mas você está retençando o seu público, olhando as necessidades, e às vezes são estratégias, tá, então acho que é um pouco disso que a gente deixa aqui para as questões dos cursos técnicos, especialmente porque a gente está nesse momento bem complexo de revisá-los, né, os integrados, mas a gente buscar os nossos pontos de integração, a prática profissional integrada, e olhar para esse entorno que nós estamos e pensar, né, qual é a relação para essa formação cidadã que nós faltamos para os cursos técnicos integrados em especial, tá bom? Então, assim, é... A gente fica, Débora, mas o catálogo, ele é amplo, né, a gente tem bastante possibilidade ali dentro do catálogo, né, por exemplo, o Campo Serra teve a revisão do catálogo, eles propuseram, né, uma inserção, a gente pode fazer cursos no catálogo, no caráter experimental, tá, então a gente tem possibilidade sim, mas o catálogo traz um leque bem plausível aí para a gente pensar e reestudar os nossos cursos, há uma possibilidade, tá certo, pessoal? Então, achando um pouquinho disso dos cursos técnicos, agora eu passo para o JETS conduzir aí a questão da graduação e agradeço ali pela... pela discussão densa que foi feita nos grupos, eu passei um pouquinho, rapidinho, em cada grupo, só para sentir ali, e foi muito bom vê-los envolvidos e preocupados com essas questões, né, eu acho que engajamento da equipe da instituição faz a diferença para a gente começar a rodar essa roda ali com algumas coisas mais diferentes, tá bom? Muito obrigada. Beleza, então agora é o grupo 3, tem um representante da graduação, tem até cinco minutos para fazer as exposições. Acabou, professor Aldieres, que a gente nem escolheu o representante, mas eu creio que o professor Arquimedes ou o professor Adilson possam, possam, né, trazer aí para a gente, foi muito bacana lá as nossas exposições. Beleza. Ô, Doroteia, você podia falar. Eu já estou vendo, eu sou uma pessoa idosa, eu não lembro de tudo. Você já estava fazendo uma síntese tão legal lá no final da reunião com a chegada do Tiago lá, no grupo, que eu acho que vale, e você estava contribuindo ainda com alguma fala que ficou perdida na hora da abdução lá, né? Da abdução, tá. Vamos lá, pessoal, a gente só tem segundinhos e depois tem após ainda. Tá. Os professores, professor, então vocês me ajudem se eu esquecer de alguma coisa. Foi levantado as questões de, primeiro, de que os PPCs, na prática, os professores se sentem um pouco engessados em relação a poder poder flexibilizar metodologias de trabalho, poder flexibilizar modalidade de oferta, como, por exemplo, o que aconteceu em Santa Tereza com o curso de sistemas para a internet. Eles ousaram, eles enfrentam algumas questões no campus hoje, porque ousaram em ofertar aulas remotas na sexta-feira. Então, para atender essa inovação, essa questão da diversidade, a questão de atender a esse público-alvo, uma das sugestões seria exatamente que os PPCs fossem menos engessados e que dessem oportunidade para os professores, autonomia para os professores inovarem. Uma outra questão é a desmistificação ou mesmo a desconstrução do paradigma, mercado de trabalho. É muito, muitos colegas trabalham ainda nessa visão de mercado de trabalho, com aulas bastante ainda bancárias, que não conversam com a nossa proposta de ensino no nosso PPI, que é uma pedagogia mais histórico-cultural, uma pedagogia mais voltada para as questões da diversidade, para as questões das necessidades do nosso público. Uma outra questão que foi levantada também é, principalmente, os cursos na área de tecnologias, que eles ousem usar essa metodologia para atrair o aluno, para que o aluno permaneça. Teve também uma contribuição muito importante da professora Mariela, que é nessa questão da tecnologia, da oferta à distância, que as pessoas sejam preparadas para isso, não somente do ponto de vista de formação, mas também de material, de infraestrutura para isso. Então, não é só simplesmente vamos ofertar aí a distância. Uma outra questão que... Ai, gente, esqueci. Me ajude aí, Adilson, Arquimedes. Foram mais essas questões mesmo. Foram essas, e você só tinha, estava colaborando mais na sua parte final, Laura, uma fala sua. Eu estava trazendo... É isso, né? É mais... Quando a gente vai analisar o índice de evasão e a gente vai analisar os PPCs, a gente percebe uma disparidade, porque os PPCs são lindos, são muito bem escritos, são muito bem organizados, né? A Câmara de Graduação acompanha. Entretanto, a gente vê do outro lado, na outra ponta, um número de evasão de 50%, de 40%, e aí a gente não entende o que que acontece, né? Então, é a gente também focar nessa questão. O que que está acontecendo para esses meninos saírem, esses meninos não ficarem numa instituição que tem uma infraestrutura maravilhosa, que tem professores, né? Um quadro de professores com formação densa, com formação maravilhosa, né? Então, é nesse sentido. Observar essa disparidade entre o que está escrito e o que acontece na prática. Ok, Dora. Então, são as considerações, né? Do grupo 3. Beleza, muito obrigado ali. A graduação tem uma natureza um pouquinho diferente do técnico, e os colegas que não atuam na graduação, quem atua sabe disso. Nós temos toda uma legislação que é externa ao IFES, um pouco mais densa, tem todo o sistema de regulação e supervisão, e aí nisso é um ponto importante a gente considerar nesse contexto dos PPCs, né? E o que eu quero destacar, e nessa fala, desse olhar ali para o PPC, é a importância de nós considerarmos as avaliações externas e internas, né? Não meramente uma avaliação do ponto de vista punitivo, mas o que podemos aprender e as reflexões. E dentro das avaliações internas e externas, está quais? A interna, a autoavaliação, que é aquele momento que nós podemos ouvir os professores e especialmente os alunos, e a partir disso repensarmos esse currículo, como o Arthur colocou. Às vezes o projeto é muito lindo, mas o aluno não consegue chegar até aquele curso. O turno do curso, eu tenho falado muito isso, será que esse curso, ele atende ao trabalhador? É o turno correto? Muitas vezes a gente fala em revisão, mas alguns PPCs é quase um novo PPC, às vezes tem que sair de um bacharelado e vir para um tecnólogo. Às vezes é um curso que precisa de uma flexibilidade em relação a cada horário IAD, e aí pensando ela em conta, possibilidade pedagógica, né? Nós temos hoje aí as novas diretrizes das engenharias, a licenciatura que está agora numa discussão, administração e outras mais, a tentar-se como que essas novas DCNs contribuem para essa formação de um egresso, né? Que dê conta dessas demandas do mundo do trabalho. Enfim, eu quero chegar nisso tudo. Da importância, em além da legislação, que há sim um sistema de regulação e supervisão, mas também olharmos para dentro do curso a partir de uma autoavaliação. E esse, essas questões postas aqui, já é esse exercício. Levar essas questões também para as nossas autoavaliações, aí eu destaco o papel de NDE e colegiado, né? Nas graduações. Nesse processo, que eu vim falar desde o ano passado, tivemos em março e abril desse ano, dois dias de formação sobre revisão de PPCs da graduação, onde abordamos essas questões. Temos vários momentos ali de formação. Na página da diretoria, tem toda uma documentação, orientações, a escrita e revisão de PPC. Nós nos colocamos à disposição. E, fechando, essas discussões aqui não encerram, né? Aqui, na verdade, é o começo. É que passamos a partir desse exercício, levar isso para o NDE, colegiados, curadorias, considerar esses pontos, entre outros, nas nossas reflexões de revisão de PPC da graduação. Vou passar para a Dani. Obrigada, Adieres. Pessoal, então, que estava nos grupos da pós-graduação, tivemos o grupo 1 e 2. Quem gostaria de começar, se manifestar, para socializar aqui conosco, as discussões foram feitas. Vamos manter a ordem 1 e 2, né? Podemos. Aí, pronto, tá. O 1 pode falar. É de Germânia. Muito bem. Muito bem. É você, Bete, o representante? Não, meu grupo é 2. Meu grupo é o 2. Ah, tá. Quem foi escolhido no grupo 1, então, pessoal? Por favor. Dani, posso falar? Pode vir esse. Fica à vontade. A gente teve, assim, não foi tão aprofundada a conversa. Muitos colegas estavam só no teclado, então, não tiveram a oportunidade de aprofundar, né? Mas a gente refletiu um pouco sobre a nossa experiência dentro do que a gente tem aqui no campus de La Velha, né? Algumas das nossas pós-graduações, né? Como o Prof. Kio, o Edu Simati, mestrado e doutorado. A gente não percebe muito não percebe como que é o processo, porque acompanha há pouco tempo, né? Não entende muito bem o processo dessas revisões. E entende que demanda, assim, de outras normas que extrapolam IFES, né? Como a CAPES, por exemplo. Agora, no caso da pós-graduação lá do Censo, que a gente tem pós-graduação lá do Censo, atualmente, uma de oferta contínua, né? Que é a divulgação em São de Ciências e outras que não são de oferta contínua e que estão vinculadas ao projeto Rio Doce Escolar, né? Aperfeiçoamento e especialização. Então, a gente entende que, na nossa conversa, né? é que essas questões, esses pontos, né? De reestruturação e, no caso, de reestruturação, que a gente teve oportunidade de acompanhar uma vez dentro do EDIV, né? Que é essa de oferta contínua. São os pontos que a gente busca, né? Ou buscou atentar. Então, incluir, né? Dentro dessas revisões, questões que estejam relacionadas à divulgação em São de Ciências que estão dentro do debate da atualidade, que inclui, por exemplo, diversidade, inclui, enfim, temas afins, né? A esse debate. E também, no sentido de buscar atualizar a metodologia, né? Que seja mais alinhado, como a gente está falando de ensino de ciências, né? Abordagem contextualizada, questões que já são, assim, de certa forma, pacificadas dentro desse campo. Então, foi mais ou menos por aí. E se a Débora quiser complementar com alguma coisa? É que eu fui abrir o microfone também. É, o que o Vinícius falou. E a gente percebe também, assim, a gente acabou, como era um grupo muito pequeno, né? Falando um pouco dos nossos cursos, que existe a verticalização, ou essa... em relação aos cursos que já existem, né? O professor lá de Veda Nova falou também que está abrindo o curso agora, que também faz parte das pesquisas que eles já estão desenvolvendo, né? Então, ah, estava procurando para ler aqui, mas era um outro grupo. o nome do grupo, acho que é o professor Hernandes, se não me engano, se ele quiser falar alguma coisa. Mas, assim, a gente tenta buscar, né? Olhar essa questão do... da necessidade de formação, no caso, nossa formação de professor, e estar linkado, de alguma forma, com os cursos que a gente tem, que é as nossas licenciaturas, né? E para a divulgação científica, também atendem os outros. Então, lá a gente tinha um grupo muito pequeno, que é o professor de Veda Nova, e tinha o pessoal do CFO também, se quiserem falar mais alguma coisa. Então, a gente fez mais uma análise, assim, dos cursos, né? Esperamos um minuto aí. E é isso. Obrigada, Débora. Se o outro professor quiser se colocar também, a gente ainda tem um minutinho. Eu acho que o grupo 2 ficou um pouco maior. Pelo que eu entendi, o grupo 1 ficou com a galera de Vila Velha, né? A gente tinha Vila Velha, CFO e Venda Nova. Acho que tinha 4, 5 pessoas. Tá ótimo, Débora. Se mais alguém quiser se manifestar, fica à vontade, senão a gente passa para o grupo 2 para ouvi-los também. Podemos ir para o grupo 2, então? Obrigada, Débora. E Vinícius. E ao grupo também, os demais colegas do grupo. Então, tá. Eu vou falar pelo grupo. Nosso grupo, a discussão foi muito boa, todos se colocaram. E sobre a questão de se pensar o novo curso ou a reestruturação do curso, o que ficou mais, assim, evidente e forte mediante toda a discussão é que a verticalização, ela é sempre pensada em primeira instância. Ela não se atenta no primeiro momento para o público-alvo. E tampouco para o estudo dos arranjos produtivos, locais, culturais e econômicos. Entre as discussões disso acontecer, tivemos, inclusive, a fala de que a demanda sempre parte de dentro para fora, dificilmente de fora para dentro. E uma necessidade disso é a percepção da carga horária docente. Então, isso é uma questão que ficou muito forte, muito clara nas nossas discussões. E essas questões dos arranjos que ficam no segundo plano e do público-alvo também, há a necessidade de uma investigação das demandas minimamente para que se justifique o curso, que seja algo com mais profundidade, com mais fidegnidade ao que se propõe e também esse cuidado para o público-alvo. Mas foram essas questões nesse primeiro momento. E aí nós tivemos também alguns exemplos de campi que aqui eu acho que não tem essa necessidade de eu ficar colocando. Uma falha em não promover uma verdadeira articulação em conjunto com a comunidade. Então, isso foi posto como uma grande falha. Então, que a verticalização é necessária, mas isso está sendo visto de uma forma equivocada. sobre as outras questões ficam para um segundo plano ou deixam até de ser consideradas são o perfil egresso, o PDI, o acompanhamento do curso e avaliação do PPC. Por quê? Porque depois que o curso já está em andamento, tudo sendo encaminhado, não se para para pensar no egresso, tão pouco para fazer um acompanhamento do curso da forma como deveria mesmo ser feito. Talvez devido às grandes demandas que ocorram, o dia a dia, o cotidiano que nos consome, mas é algo que fica esquecido. E a avaliação do PPC só vai acontecer mesmo quando vai ter uma reestruturação aí que se vai parar e pensar para se avaliar o que tem posto. Esses foram nossos pontos maiores. Sobre a questão, a segunda questão, como inserir as questões atuais do mundo do trabalho na construção do PPC, uma primeira ideia foi que qualquer disciplina que seja criada tem que se pensar que nela tem que entrar alguma dessas partes, tecnologia ou sustentabilidade ou transformação digital ou inclusão. A gente tem que começar a voltar o olhar para as disciplinas nesse sentido. Não que elas tenham que ser estanques fechadas, mas elas têm que ter essa gerência para que a gente possa realmente atingir as questões do mundo do trabalho. E aí pensou-se também em extensão e parcerias que vierem, que isso pode ajudar muito a realizar um trabalho mais voltado para o mundo do trabalho. Também projetos integrados, que é outra possibilidade, e a tecnologia que veio ajudar demais o atendimento ao aluno. Foi isso que nós pensamos. tivemos um curto prazo porque nós tivemos uns entravezinhos no início lá do nosso nossa discussão, que nós tivemos umas interferências, mas no final tudo deu certo, todo mundo saiu feliz e realizado. E eu entrei no grupo errado, Dani, que o meu grupo era a graduação, aí eu não sei por que eu fui na pós, mas foi isso, tá bom? Obrigada. Eu estou super feliz. Anotei aqui, tá, Bete? Na minha listinha, tá? Eu também. Você observou que quando você ia começar a falar, eu falei, Bete Gerlano... Quando você vier na proenha agora, Bete, você vai lá na sala da Dani, não vem mais aqui na minha sala da Sana não, tá? Dani, eu vou mudar de setor. Vem, vem ser minha diretora, vem. Vou falar com a Tina, você e a Tina podem ser minhas, tá brincando. Mas é, porque eu ia dizer isso, porque Bete resolveu compor com o nosso grupo, mas a gente sabe, é até legal a gente fazer essa consideração, que de vez em quando a gente fala sobre isso, Que a pós-graduação é uma perspectiva de ensino também. Então, eu sei que nos campos nós fazemos essas conversas, né? É uma preocupação, obviamente, da diretoria de ensino e da diretoria de pesquisa e pós-graduação essa problemática de pensar os cursos, essas questões de verticalização, a gente pode fazer essas coisas desvinculadas mesmo, né? É porque a gente tem aí as figurinhas já marcadas de quem pertence a qual segmento, mas agradeço Bete a sua participação no nosso grupo, assim como todos os colegas, eu vi que o grupo 2 estava um pouquinho maior, então, assim, antes de fazer uma fala que eu gostaria de aproveitar o que foi discutido nos grupos, agradecer mesmo aos colegas que estiveram aí nessa discussão rápida, né? Mas acho que muito necessária de diferentes campos, de diferentes funções que vêm a pós-graduação, então, portanto, com diferentes olhares. Eu queria dizer também que para esse curto espaço de tempo, acho que para todos os segmentos, Tanto o técnico quanto a graduação e a pós, foram levantadas questões, a Tina já se manifestou aqui, você que é a minha, né, Tina? Foram questões muito pontuais, pelo pouco tempo que vocês tinham, mas muito importantes, como a Aldieres e a Sana, que já me antecederam, também disseram, acho que é um disparador, né? Acho que o movimento de hoje é justamente para nos instigar, a gente sabe que essas discussões rolam nos campos, mas o quanto é importante a gente não perder isso de vista, que o que a gente faz é bem feito, é importante para a instituição, mas que a gente pode sempre lançar outros olhares e pensar sobre outras perspectivas. Então, uma questão que me chamou muito a atenção é no primeiro grupo, eu acho que essa que os meninos trouxeram, né? Das questões atuais, da diversidade, de repensar metodologias, então isso é sempre muito latente, é importante que isso não deixe realmente de fazer parte da construção dos nossos projetos, da reestruturação dos nossos projetos, uma coisa que a gente tem conversado muito na Câmara, com os coordenadores, por exemplo, que tem a ver com essa perspectiva da permanência, é a questão de pensar, por exemplo, a entrada, né? Pelas reservas de vagas, mas não só isso, o que a gente faz com esse público e com todo o público que chega para os nossos cursos. Então, quando a gente fala de metodologias, de prestar atenção nos arranjos, no mundo do trabalho, na perspectiva da verticalização, tudo isso é pensando no nosso público, como a gente atende melhor na pós-graduação, como a gente pode fazer ainda mais o que a gente já tem feito. E uma outra questão que me chamou bastante atenção no segundo grupo é quando a gente assume, né? Quando a gente assume o que, de fato, a gente olha em primeiro lugar, que é a questão da verticalização. e aí eu queria chamar a atenção dos colegas, se eu estiver equivocada, a gente pode conversar sobre isso depois, mas reparem que o próprio Carlos Arthur falou hoje que a gente pode desvincular um pouco a pós-graduação da graduação. Por quê, né? A pós-graduação hoje no Brasil, ela nos dá um pouco mais de autonomia para criar. Então, eu sei que a gente não desvincula muito isso porque a gente tem uma questão dos nossos próprios profissionais. Nós temos aí um grupo de docentes que, ao trabalharem com determinado curso de graduação, ou até mesmo da área, né? Do técnico, tem uma perspectiva de formação e a nossa tendência é criar uma pós-graduação nisso também, porque é a nossa área de domínio, de formação. Mas a gente pode ousar um pouco mais de modo especial no lato senso. A gente tem uma autonomia muito grande, claro que temos que pensar uma proposta curricular, temos que pensar o vínculo com o mundo do trabalho, com a EPT, que é a nossa identidade no Instituto Federal, a criação dos componentes curriculares, tudo isso tem que ter coerência, mas a gente pode, de fato, ousar um pouquinho mais e ser um pouco mais criativo. O grupo 1 lembrou do estrito senso e aí, de fato, o estrito senso já nos amarra um pouco mais, porque aí nós precisamos considerar as áreas da CAPES, os indicadores da CAPES, enfim, é uma outra discussão. Acho que hoje, inclusive com os colegas que eu conversei, acho que as perguntas de hoje, o pensar de hoje era mais um olhar para a especialização, para o aperfeiçoamento que a gente faz, mas, de fato, duas ponderações muito importantes sobre o que nós estamos nos preocupando mais e o que nós devemos ainda, de repente, atentar um pouco mais nas nossas discussões de criação dos lados sensos, acho que fica dessa conversa de hoje, e que a gente pode, sim, ousar e que a gente pode desvincular um pouco do que vem sendo, às vezes, muito padrão de formação. Como atingir esse público que, de repente, quer uma especialização mais ousada, diferente, com uma temática mais contemporânea, então, que a gente possa ficar com essa sementinha e fomentar essa conversa nos nossos grupos. E as outras questões estão anotadas, acho que todos nós aqui, e isso ficou gravado também, porque aí foi falado de egresso, foi falado de tecnologia, muita coisa importante para nós retomarmos essa conversa em outros momentos. Um agradecimento muito especial pela dedicação dos grupos em tão pouco tempo, conseguir falar com tanta propriedade do que nos atinge nessas questões dos PPCs. Obrigada, pessoal. Nós estamos aí no tempo, com o Rômulo Combinado, evento até às 17 horas. Não pode deixar aqui agradecer a todos que em algum momento passaram por aqui, sabemos que alguns tinham algum compromisso, mas estamos aí com quase 60 pessoas ainda na sala, chegamos a um momento com quase 140 pessoas. Então, agradecer a participação, reforçar que hoje não foi o momento final, e sim um ponto de partida. É um movimento que dessas três horas isso possa se estender para o dia a dia de cada campus, da coordenadoria, do NDE, do colegiado, das diretorias. A gente ressaltar a importância do IFES discutir esses novos tempos, tempos de oferta, que oferta, para quem, como, que metodologias, qual o perfil, quem nós queremos. Nós precisamos dar uma balançada na nossa oferta de cursos. Isso é feito por meio de uma discussão coletiva, com baseamento teórico, com dados, com análise, com reflexão, com sensibilidade, com bom senso, de uma forma profissional. Então, esse é o recado que nós quisemos deixar. É um trabalho que as três diretorias aqui vêm realizando por meio de reuniões, conversas, formações, formativo. Mais uma vez, Adriana, pro-reitoria de ensino, e o Romero, diretor de pós-eduação, estão na missão na Colômbia, mas deixo aqui um abraço, um agradecimento a todos que se fizeram presentes, e esperamos que sejamos aqui multiplicadores dessa ação em cada campus. É isso, meninas? É isso aí, pessoal. Boa tarde, muito obrigada pela participação de todos, pelo engajamento na temática, nas discussões, e que isso se replique nos campos. Acho que esse é o nosso grande objetivo. Obrigada, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Outras ações, nesse sentido, serão realizadas. A gente conta sempre com essa força que é a nossa rede, formada por todos os nossos campos, todos os nossos profissionais. Muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que todo mês tem reconexões, um encontro por mês. Estão convidados para o próximo. Reconectados. Grande abraço. Boa tarde. Próximo dia de até 10 de outubro. Fiquem ligados.